Música Boa noite internauta, começando mais uma live do PV Esportes, hoje em destaque do Campeonato Paraibano, vamos ter aqui a participação dos nossos convidados, Eduardo Sousa da Rádio Caliri, o Alton Pereira da Rádio Bom Sucesso Lá de Pombal, o nosso companheiro Idis Desch, que está sempre com a gente aqui colaborando com o PV Esportes da área, agradecendo desde já a sua audiência, né? A gente vai estar aqui debatendo esse Campeonato Paraibano, que chegou ao fim, no último sábado da primeira fase, já temos os quatro classificados para a semifinal, Botafogo, 13, Serra Branca e Souza, que vão começar a decidir isso, provavelmente lá para o dia 30 do mês de março, é um sábado, Provavelmente aí com o jogo Botafogo e Serra Branca e no domingo Souza e 13, já que o 13 vai ter uma partida na quinta-feira lá contra o Vitória, lá em Salvador, então provavelmente esse jogo do 13 deve pular para o domingo, né? Mas isso é apenas especulação, a Federação Paraibana de Futebol ainda vai divulgar essa tabela, confirmar as datas da realização das semifinais do Campeonato Paraibano, que hoje temos como novidade, né? O STJD concedeu um efeito suspensivo ao Atlético de Cajazeiras para recuperar os pontos perdidos, os 13 pontos. Vai estar na pauta do nosso debate, daqui a pouquinho a gente vai debater, vai saber do Alisson, como é que está o clima lá em Pombal, né? Porque se essa liminação for mantida no julgamento do STJD, o Pombal será o rebaixado com o São Paulo Cristal, mas daqui a pouco a gente vai entrar nesse debate, vamos dar logo uma boa noite ao nosso convidado. Eduardo, boa noite, seja bem-vindo à live do PM Esportes. Boa noite, grande João da Paz, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando aí, uma honra participar dessa live aí do PM Esportes, já acompanha há muito tempo, você sabe disso, então, muito bom estar por aqui. Boa noite a todo mundo, Alisson Pereira, o Idris está por aí, então, boa noite, pessoal, a todo mundo. Alisson, obrigado por ter vindo participar mais uma vez e debater aqui com a gente o Campeonato Paraibano 2024. Boa noite, João, boa noite meu amigo Eduardo Souza, meu amigo também, Idris, também que está por aqui, agradecer demais aí pelo convite, mais uma vez, pedir desculpa que você também já me convidou outras vezes, devido à correria aí, do dia a dia eu não pude estar participando, e também aos internautas que estão acompanhando a nossa live aí no canal PB Esportes. Vamos falar muito sobre o Campeonato Paraibano, sobre essa celeuma do Campeonato Paraibano em relação ao que envolve o Atlético e também a equipe aí do Pombal Esportes Clube. Idris, boa noite. Boa noite, João, boa noite a todos do PB Esportes, aos colegas aqui de bancada virtual, Eduardo e Alisson. João, muito obrigado pelo convite mais uma vez e vamos discutir, na minha opinião, os que foram classificados, realmente eram as equipes que a gente tinha uma previsão já que fossem para a fase final, né, e agora esse novo jogo de virada de mesa, vamos dizer assim, no tocando a relação do Atlético, e vamos discutir isso hoje de noite aí. Boa noite para todo mundo. A gente justifica que a gente tinha anunciado a participação do radialista Afonso Carlos, da Rádio CBN, né, mas houve um previsto, ele me comunicou agora há pouco que não vai ser possível participar da live, então fica aqui o registro da ausência do radialista Afonso Carlos. No início a gente pede a você que não se esqueça, se inscreva no canal do PB Esportes, deixe seu like, acione as notificações no YouTube para você ficar bem informado de todos os bastidores, as informações do Campeonato Paraibano, do Mundo da Bola da Paraíba, através do canal PB Esportes. E eu aproveito também para fazer o registro e o agradecimento aí a você, internauta, o canal do PB Esportes, nos últimos 28 dias, está aqui, teve mais de quase 100 mil visualizações, né, então a você, internauta, que colabora, que assiste, prestigia o canal do PB Esportes, muito obrigado aí por quase 100 mil visualizações nos últimos 28 dias. Vamos também agradecer aqui ao Michel Victor, que está acompanhando a live, obrigado Michel, o Luan Vinícius, boa noite a todos, obrigado Luan, Luan há 13 anos, já estampa aí o símbolo do galo, né, o galo aí apontado como muito, como favorito, o bicampeonato, né, o 13 está sobrando nesse campeonato paraibano. E também a nossa amiga Tânia Marceiro, boa noite, amigo João, boa noite, Tânia deve estar triste, o Campinense eliminado, dois anos sem calendário, aí só com o paraibano, enfim, a você, internauta, participe com a gente, mande sua mensagem, faça essa interação com a gente, pode mandar sua opinião aí. Você, torcedor do Campinense, o que é que achou dessa eliminação? Tem culpados? Não tem? Enfim, torcedor do 13, está animado? Fala aí, manda sua mensagem, torcedor do Botafogo, está decepcionado? Hoje houve até um protesto lá dos torcedores da Porta da Maravilha, cobrando dos jogadores, enfim, você, torcedor, está convocado a participar do debate aqui do PV Esporte do Campeonato Paraibano 2024, o Elton Barros, boa noite, Galo, torcedor do 3 aí, animado. Começa aí com o Eduardo. Eduardo, avaliação dessa primeira fase, foi justo os quatro classificados? Acredito que sim, João, foi justo sim os quatro classificados pelo futebol apresentado, né? A gente vê quem ficou ali depois dos quatro colocados, no próprio nacional de paz, foi oscilando durante todo o campeonato, o Campinense nem se fala. O Campinense eu acho que fez, já começando a falar um pouco sobre a Raposa, antes de falar dos quatro classificados, o Campinense eu acho que o pior campeonato paraibano, talvez já a história do Campinense, pelo futebol apresentado, pela falta de vontade que o time teve durante o campeonato inteiro, a falta de entrega mesmo em campo, e se resumir ao jogo contra o 13, que daqui a pouco eu sei que a gente vai falar muito sobre esse jogo de sábado, e sobre os classificados, muito merecido, o 13 mereceu mesmo ser o primeiro colocado, o Botafogo oscilou durante o campeonato, até achei que o resultado aqui contra o Campinense, eu estive no jogo contra o Campinense, o Campinense mereceu sim a vitória, o Botafogo é um time que oscilou muito, eu acho, durante o campeonato, não apresentava um bom futebol com o Cristiano de Souza, terminou com a mudança do treinador, parece que piorou o time, então o Botafogo classificado, mas assim, eu acho que talvez o Serra Branca foi melhor do que ele, até na classificação mesmo, o Serra Branca mostrou um futebol, Ranieri, como sempre, é um cara que no futebol da Paraíba não tem condições, quando começa o Ranieri, parece que ele sabe jogar um time daqui, ele sabe o futebol daqui, ele entende como funciona, e sobre o Souza, o Souza é aquela, é o time que sempre a gente coloca entre os quatro, o Souza é o segundo ano em seguida que o Souza se classifica entre os quatro do campeonato, então o Souza a gente sempre espera alguma coisa dele, o Souza fica, não, vai acontecer alguma coisa, o Dinossauro vai passar, vai surpreender alguém, então, mais do que esperado, então eu achei justo, pela campanha de todos os quatro times, achei justo sim, eles terem passado e vão fazer essa grande semifinal do campeonato. Alisson? Em relação aos semifinalistas, já achei bem justo também, em relação tanto ao 13, 13 a gente pôde presenciar a equipe jogando contra o Pombal e eu me surpreendi com a evolução do 13, um time muito consistente, na parte defensiva, no meio campo e com um setor de ataque diferenciado, não acreditava que iria assumir a liderança, pensava que o Botafogo ficaria com essa liderança do campeonato, o Botafogo aí com a mudança do treinador, como a nossa amiga Eduardo falou, oscilou, o 13 também teve a sua oscilação de começo de campeonato, o Serra Branca também teve aquela oscilação, um Souza também que oscilou, então, são quatro classificados que foram se encaixando através do campeonato, conseguindo ali chegar a um denominador para poder conduzir essas classificações até essa fase semifinal. Mas, no geral, no contexto geral, é uma classificação que, se você colocar na parte, digamos assim, bem avaliativa, é uma classificação que são os quatro mesmo, como o nosso amigo Idris falou, que se esperava chegar a semifinal da competição, e o grande detalhe é um Souza também, se classificando ali na última rodada, é uma surpresa, porque a gente esperava que o Souza se classificasse de forma bem antecipada, então, pode ser um fator aí também que o 13 possa vir a utilizar como, digamos, parâmetro de trabalho para essa semifinal, já que o Souza não apresenta um rendimento como se esperava, então, do meu ponto de vista, é uma semifinal merecida pelo que representa essas quatro equipes hoje no estadual, e também pelo trabalho aí que foi se desenvolvendo através do campeonato. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer nessas semifinais. Vamos repassar mais aqui, antes do Idris falar, mais internautas que estão com a gente aqui na Alcides Neto, boa noite, boa noite. Temos também o Antônio Carlos de Costa, boa noite, Nação Trezeana, a Raposa está de férias, mais uma vez, parabéns, Galo Moral. O Danilo Ramos, boa noite a todos, meu Dino será campeão. O Zap aqui, boa noite, 13, rumo ao bicampeonato paraibano. O Everaldo Amorim, boa noite, amigos. Por que a imprensa da Paraíba não faz movimento para retratar a Copa do Paraíba? Não pode um clube como Campinense, 13, só jogar nove jogos. O Edinho passa 40 anos de raposeiro, mas 2003, 2024, formou a decepção da Raposa. O Luan, agora é virar a chave, o 13 tem dois jogos e fiz pela Copa do Nordeste. Nos resta brigar e conseguir essa classificação. O Evaldo, sou daqui de Gado Bravo, obrigado aí pela audiência, você pode continuar mandando sua mensagem, sua pergunta para o debate aqui na live do PMS. João, mais uma vez aí, só complementando aí, acho que o pensamento dos colegas aqui de bancada, e acho que é o seu também, e de todo mundo que viu. Sobre os quatro colocados, o 13, ele vem numa ascensão, João, que é fenomenal. São sete jogos seguidos de vitória, certo? Começou o campeonato ali, não é uma disputa no jogo, para mim, foi o melhor jogo do campeonato, foi o primeiro jogo, o 13, Serra Branca, certo? Aqui, para mim, foi o melhor jogo. Eu vi uma disputa de futebol muito, muito diferenciada naquele jogo. Vi, inclusive, a formação no time do Serra Branca, no tocando a preparação antecipada, aí se levou naquele jogo exatamente a pulso. No final do jogo, os jogadores do Serra Branca disputando a bola lá no campo do adversário, então isso aí relevou. é o fator do primeiro jogo, na minha opinião. Sobre o Serra Branca, é exatamente o que o Eduardo falou aqui. Ranieri adota sempre aquela forma de jogo, certo? E ela sempre dá certo. Tem gente que concorda, diz que é aquele joguinho do Ranieri, aquela forma, mas, na verdade, ele é um grande técnico, e com o aporte financeiro que tem, ele tem a situação de colocar a equipe do jeito que ele quer. Os jogadores só pensam em jogar, então vai ser uma semifinal muito dura para o Botafogo. E já passando para o Belo, o Belo já vende quatro resultados, depois da saída do Christian Souza, que já foi contratado pelo CSA. E aqui em João Pessoa, João, estão falando que o Christian, ele está querendo levar, inclusive, as letras do Botafogo, para lá, como se fosse um revide pela forma como ele saiu. E se fala muito aqui, a crítica sobre o dono do Botafogo, a torcida do Botafogo aqui, inflamada, em cima exatamente desse potencial, dono do Botafogo, que não entende como é que o Belo, ele soube esse jogo. E lá, para culminar exatamente por tudo isso, o time bem modificado que ele levou para jogar em Cajazeiras, e teve essa derrota acachapante do atleta de Cajazeiras, né? E o Souza, João, certo? Aí tem que dizer, o Souza, ele tem um histórico dos últimos cinco anos de estar na fase de decisão. E é um trabalho que é feito pelo Aldeone, ele é uma figura que é muito importante para o futebol, do jeito como ele faz. O aporte financeiro dele, o poder dele, mas ele também traz consigo, agora com esse aporte financeiro, a possibilidade de mais, dar mais vida ao clube dele, com a construção de um CT, certo? E olha, não brinca com o Souza, não. Por mais que o 13 tenha toda a força que tem aí, mas o Marizão é um fator decisivo, ele tem dinheiro, o bicho pode ser grande, e as semifinais vão ser muito difíceis para todos. Mas na minha opinião, e já dizendo, já antecipando, eu acho que ainda quem passa, certo? para a final, vai ser o 13 e o Serra Branca. Vamos, mais mensagem aqui do Internauta, que está interagindo com a gente. O César Pantelli, se eu queria que o 13 pegasse o Serra Branca para quebrar com a cada deles, pois ganhado na estreia do 13, aí a rivalidade aí, já surgiu 13 e Serra Branca. O Márcio Cabral coloca, boa noite a todos, 13 Moral, direto dos Estados Unidos, ligados sempre. o José Aluísio. João, para mim, 3x0 foi pouco, esperava os 5, na próxima o Galo vai golear. Aluísio, João Pessoa, boa noite. Foi o temor de muito raposeiro, viu? Eu estava lá no campo, e a preocupação era essa, do 13 ter dado uma goleada histórica, porque o 13 teve tudo. Mas no segundo tempo, começou as modificações, o 13 pisou um pouquinho no freio, já estava com o placar feito. Foi isso, Eduardo? Isso mesmo, a gente estava presente lá, e a gente até comentava, que o problema, o medo de todo mundo, a gente via pelo torcedor da Raposa, que estava com medo justamente disso, o time ser goleado, porque a forma que o Campeonense jogou, eu já... Um placar mais elástico, porque goleado já foi, 3x0, né? É, sim, um placar mais elástico, um 4x0, um 5, né? Até eu chamei a atenção, na transmissão dos meninos, quando o Lula foi entrevistar, D.A., a desanimação de D.A., D.A., muito desanimado, parecia que estava jogando um jogo qualquer, e assim, apesar do Campeonense não ter ali, em algumas chances no campeonato, mas chances remotas, é um clássico, e teria que ser jogado como um clássico, e eu acho que faltou isso para o Campeonense, faltou isso para o Francisco D.A., falar isso para os jogadores, tentar passar essa missão mesmo, de querer fazer um último jogo honroso, porque eu acho que o Campeonense, o último jogo, o Campeonense fechou, concluiu o ano da maneira que começou, é pifro toda a atuação do Campeonense durante esse ano, coisa que já vem acontecendo desde o ano passado na Série D, eu fiz a Série D também pela Cariri, a gente viu o time do Campeonense com a mesma coisa, aquela sem vontade, parece que agora piorou, piorou ainda mais com o Francisco D.A., que não tinha a menor vontade de estar ali, os jogadores pareciam que estavam andando em campo, e depois que anunciou no placar, eu até chamei a atenção dos companheiros que estavam do meu lado ali atrás do gol, depois que anunciou no placar o gol do Souza, lá pronto, aí se acabou, aí levou o primeiro gol, logo em seguida levou o segundo, e se esperava ali, realmente, um placar mais elástico do 13, eu acho que 3x0, realmente, como o torcedor falou aí nos comentários, foi pouco. E o Edinho coloca, eu conheço peladeiro aqui em Campina, que joga mais bola que esse jogador que estava aí esse ano, eu acho que ele fala com relação ao campinense, ele não colocou mais, fica subentendido. Alisson, o destaque do Campeonato Paraibano, foi o Anderson, hoje foi apresentado, o 13 já está aí treinando no PV, quando o 13 jogou aqui, no intervalo, o torcedor foi lá para o Alhambrado, começou a pedir o Anderson no 13, terminou concretizando, fala um pouquinho desse jogador aí, que está arrebentando nesse campeonato, arrebentou, porque ele parou a sua participação, no 13 agora só a Copa do Nordeste, e Série D. É uma das virtudes do Clube do Pombal, a gente, a terceira divisão, ela não foi com categoria de base, foi com jogadores principais, a segunda já teve um trabalho do CSP, com alguns jogadores de base, que vieram para o Pombal, o ano passado a gente teve um destaque muito bom, muito bom mesmo, com o Antônio Elves, zagueiro que hoje está no CSP, com o Cailan, que era um volante, o segundo volante, que hoje está no, acho que é o Americano, na quarta divisão de São Paulo, e encheu os olhos do futebol paraibano, eu pensava que o Cailan, inclusive, iria ficar pela Paraíba, por algum clube aí, mas foi para São Paulo, acho que é questão empresarial, e o Pombal esse ano, a gente teve a grata surpresa de, ter o nosso camisa 10, um cara que crava o seu nome na história do clube, inclusive, o Anderson, pelo desempenho que ele fez, o ano passado a gente teve o Pedrinho, que é de Iguatú, e veio jogar aqui no Pombal, e também é um camisa 10, joga no Iguatú como um meia ali, segundo volante, algo assim do tipo, mas jogou como um 10, e também representou muito bem, e o Anderson desequilibrou, todos os jogos, o Anderson foi aí um fator decisivo, com a sua desenvoltura, um jogador que cai pelas pontas, que cai ali no meio entre os volantes, para buscar a bola, sabe chegar no ataque, fez gol, então assim, eu até temia que ele saísse antes do fim do campeonato, que a gente perdesse uma peça, que desequilibrava ali no meio, para poder a gente não sofrer tanto, com o que a gente tinha de ponto ali, mais delicado na equipe, e o Anderson permaneceu, cumpriu ali todo o campeonato pelo Pombal, mas é um jogador diferenciado, que eu acho que o futebol paraibano, deveria olhar mais para esses jogadores, que a gente tem, é paraibano, só não me recordo aqui qual a cidade do Anderson, mas é paraibano, então, a gente vê, que a gente tem bons jogadores aqui na Paraíba, e é justamente em relação, que esse ouvinte, frisou agora há pouco, sobre a Copa Paraíba, eu estava conversando hoje com alguns amigos, a gente tem um grupo aqui, do futebol sertanejo, que o futebol sertanejo, ele deveria também, já que a maioria das equipes, não tem calendário, comparado a 13, Botafogo, o futebol sertanejo poderia também organizar algo, uma competição, com 10 equipes aqui do futebol sertanejo, já que a gente tem Atlético, Souza, Pombal, Nacional, Esporte, aí tem o Cruzeiro de Itaporanga, tem o Sabugi de Santa Luzia, são 6, 7 equipes, tem a cidade de São Bento, aqui vizinha que está, querendo também, entrar nesse projeto de futebol profissional, Coremas também, é outra cidade também que pretende, então a gente conseguiria fomentar ali, 10 equipes, tem Catolé, aquela região de Catolé ali também, e tem o histórico também, e poderia fomentar aí, uma competição paralela, para poder agregar nesse calendário, e justamente fazer com que, novos do Anderson surgisse, no nosso futebol, e o garoto, ele foi também ovacionado pela torcida do Botafogo, no jogo do Botafogo também, ele desequilibrou, teve outro bom jogo dele também, salvo engano, contra a equipe do Campinense, contra a equipe do Campinense, ele detonou o Campinense do meu campo, detonou o Campinense do meu campo, foi um jogador primordial na equipe do Pombal, e aí, com certeza, foi para um, foi no meu ponto de vista, inclusive eu soube que o Souza, tentou conversar com ele, o Botafogo também tentou conversar com ele, e o 13, foram três equipes que tentaram, levar o Anderson, para poder compor o seu elenco, e aí, eu acho que ele fez uma boa escolha, que é a equipe do 13, ao qual a gente, inclusive, tem aí uma proximidade, porque o Manu, que foi, é Pombalense, atacante, que jogou no Souza em 2009, foi campeão pelo Souza, depois que saiu do Souza, foi para o 13, então a gente tem o Anderson também, como uma pessoa próxima, um cara que honrou a camisa do Pombal, e rumou um caminho certo aí, que é a equipe do 13, para poder disputar a Copa do Nordeste, e também, o Campeonato Paraibana, e outras competições. Isso é só de cabeleiro, não é, João? Isso, isso. Você é internauta aí, está aí na tela, passando aí, inscreva-se no canal do PV Esportes, deixe seu like, é importante você chegar aí, dar seu like, acionar as notificações no YouTube, ajude o canal do PV Esportes a crescer. Antes do Eduardo falar, vou passar aqui mais participações dos internautas, para ir movimentando, o Everaldo Amorim, coloca o Campeonato de Gado Bravo aqui na Paraíba, tem mais rodado do que o Paraibano, essa presidente não entende de futebol. Aí eu vou defender um pouco a presidente, porque isso depende de calendário do CBF, e só são colocadas 14, 16 datas para os restos estaduais, então aí tem que arrumar uma forma. Eu defendo, depois eu vou ouvir a opinião de vocês, que o Campeonato de Paraibano devia ser feito só com oito equipes, sendo com oito equipes a gente podia fazer um jogo, um campeonato de ir de volta tranquilo, até com a final aí, os dois primeiros colocados, fazendo o jogo final, iria movimentar bastante, e atenderia essas datas aí, 14, 16 datas, nesse Campeonato de Paraibano. Aí a gente tem aqui o Adriano lá de Patos, ou de Patos não, de Souza, de A e sua turma ficaram abatidos depois do gol do Souza, 13 não terá vida fácil, igual o último jogo, não, em Souza. Adriano aí é o motorista aí do Souza, está sempre acompanhando o time por onde anda, o Moisés coloca, maior da Paraíba, obrigado aí pela audiência, o Ronaldo coloca, 13 contratou o Anderson, a gente já falou, você apresentou hoje o PV, do PV já tirou fotos, 13 já colocou nas redes sociais e tudo, e Everaldo, esse aí entende de futebol, daria para ser presidente da federação ou do meu Campinense, não sei com quem que ele está falando. É de Alisson. De Alisson. É do lado aí. Não, ele fala de você, você, cuidado aí, viu? O pessoal do Serpente está falando do lado. Ou do meu Campinense. É do lado aí. Vai, Eduardo, fala aí. Não, só para concluir. Falou sobre aproveitar os talentos locais daqui, é uma coisa que eu não consigo. Pode concluir. Pode concluir, Eduardo, desculpa. sobre aproveitar esses talentos daqui. Conclui, conclui, vai, vai. Em relação à questão do Anderson, o Eduardo já frisou aí em relação aos talentos. Eu estava pegando aqui o histórico dele. O Anderson, ele começou a carreira profissional dele em 2016, algo assim do tipo, sub-17 no Cruzeiro. Não dá para entender como um jogador tão talentoso como esse não passou por nenhum clube da Paraíba. Paraibano, de Cabedelo, região ali de João Pessoa, não dá para entender como é que um cara tão talentoso como esse não passou por nenhum clube da Paraíba. Eu não sei se tem a questão familiar, que se mudou para Minas, algo do tipo. Ele passou por Cruzeiro, Palmeiras, ABC, e aí entrou no futebol nordestino, Náutico, depois foi para os Emirados Árabes, Ibs no Pernambuco, Vitória das Tabogas, e aí veio para o Pombal. Mas não dá para entender como é que um garoto tão talentoso. Eu tenho explicação para isso aí. Se chama uma pessoa fundamental hoje no futebol para quem pensa em dinheiro, é o empresário. Inclusive, eu o conheço, eu conheci aqui a pessoa que treinava junto com o Anderson aqui, ele foi levado pelo empresário para o Sul, não deu muito certo lá, como foi que aconteceu. Acho que houve uma preparação para o atleta quando ele começa muito novo. Existe, inclusive, a formação do atleta que se critica muito, que exige o atleta estilo Leymar. Se leva o empresariado, ele vai, oferece a equipe grande, a equipe grande vê, trata ele lá e dispensa o jogador. E ele voltou para cá, para o Náutico, inclusive com o professor, que para mim, para mim, além do Anderson, a revelação foi o técnico do Pombal, o Adriano Souza. Para mim, foi o melhor, assim, a visibilidade de jogo, de futebol, se tivesse a oportunidade de ter, para mim, seria a outra revelação do Campeonato Paraibano. Então, ele trouxe para o Náutico, fez ele nas categorias lá dentro do Náutico e depois ele trouxe o Vitor da Bocas até trazer a grata satisfação de vê-lo jogar no Campeonato Paraibano, como você bem fez, ou nos jogos e que você pontuou. Vamos aí para a polêmica. O Luciano coloca em nosso colega, boa noite, uma paz, Eduardo Souza, Ásio Pereira e Iris Neves. Na audiência, no bairro de Santa Rosa, Luciano Souza, radialista aqui de Campina Grande. Vamos agora à polêmica. Daqui, só verdades coloca. Seria bom, ontem, pedir o arbitragem de fora, afinal, o Souza perdeu o título em Campina por causa de um gol mal anulado pela arbitragem. Aí o Ronaldo já segue aqui na polêmica, né? Perderam o título em Souza com o Daron capitano do Alisson. Alisson. Aí... Tá vendo aí, o presidente da federal. não deu um pênalti em Caio Viana. Ronaldo, no primeiro jogo em Campina, o Souza teve um gol mal anulado. Será que o Aldeone vai pedir arbitragem de fora, hein, Alisson? Rapaz... O Aldeone tem essa postura que é uma postura que eu gosto em relação à questão da forma de conduzir o Souza, porque ele é aguerrido ao clube ao qual ele construiu essa série de conquistas, essa visibilidade no futebol paraibano. A questão de arbitragem vai existir eternamente erros e acertos. Pode surgir qualquer tecnologia que for vai ter os erros, vai ter os acertos ali da arbitragem. A nossa arbitragem paraibana, ela é quem faz com que isso seja fomentado, infelizmente. E que isso seja uma coisa que é... Ah, traz de fora, traz de fora, porque esse ano o Campeonato Paraibano até a sexta rodada ali, a gente foi prejudicado aqui em Pombal também em vários lances, vários lances também. Como também teve lances que o Pombal foi ajudado, por exemplo, no pênalti do jogo contra a equipe do Serra Branca. Um pênalti fora da área, mas marcado dentro. No jogo contra o Atlético teve dois pênaltis não marcados. Todos os três lances que eu citei agora há pouco, por questão, eu creio eu, de uma malpreparação física quando um árbitro corre a 30, 40 metros do lance e um bandeirinho coberto muitas vezes pelo lance não consegue marcar. E aí fica esses pontos da arbitragem a serem corrigidos. Tem que melhorar a arbitragem para poder justamente fazer com que o torcedor se agrada com a arbitragem local. Se não, infelizmente, é justamente isso mesmo, é aceitar que a arbitragem de fora vai ter que vir para resolver o problema. O nosso amigo Eduardo estava falando sobre a questão do Campinense aí para ele concluir. Não, eu estava falando principalmente sobre a questão voltando um pouco sobre a questão do Anderson de ter passado por todos esses clubes aí e não ter passado por nenhum clube daqui dentre os três. A gente vê o Botafogo não revela jogadores, revelou um agora, mas o cara já mal está sendo utilizado lá no time. O Campinense não revela jogadores, o 13 não revela jogadores e a gente vê muita gente boa que sai, vai para Natal, eu conheço assim até colegas que moro aqui na Zona Leste, Campina Grande, tem fins aqui que a galera vai embora para ABC, vai para América, Vitória da Bahia porque não consegue uma vaga em 13 Campinense aqui em Campina Grande que é uma coisa que eu não consigo entender, não consigo entender esse funcionamento do nosso futebol. Ele sempre contrata e contrata gente de Recife, contrata gente de Natal com a mesma idade dos atletas daqui que poderiam ser feitos aqui para depois eles irem para o clube grande e assim o clube fazer a roda girar e receber investimento durante o ano inteiro. Então isso só não funciona na Paraíba e eu não consigo entender por que isso só não funciona aqui. O que é que os dirigentes tanto de 13 como de Campinense de Botafogo pensam que pensam sobre o futebol que o futebol hoje em dia em todos os clubes giram desse jeito. Flamengo girou, Vinícius Júnior, Hendrik no Palmeiras, Vitor Roque no Atlético Paranaense, enfim, todos os clubes giram dessa forma. Só aqui na Paraíba que os dirigentes ainda não se atentaram a isso. E eu não sei quando a gente vai poder falar aqui que tem talento surgindo no futebol da Paraíba. É o outro fator, né Eduardo? É o outro fator, exatamente, não ter times formadores de base pegando exatamente. Alisson, você falando aqui, a gente fez uma live aqui com o Paulo Chardon e no oferecimento de o Anderson, a gente ficou até brincando, não foi, João? Que o Anderson iria, já está contratado para o Souza. Só que o João já tem a informação que o João parece que tem outro pensamento, tem outro João trabalhando por ele, que ele já sabia para onde é que ia. Então, mas é exatamente o outro fator, além de ter um empresário, é exatamente esse. No futebol paraibano não existem times formadores de jogadores, entendeu? Interessados em formar. Eu acho que a gente curta nos dedos. Alisson estava falando aí de algumas equipes do sertão. Eu acho que o Souza está querendo formar a base a partir de agora, mas hoje a gente tem o Serra Branca, tem a Queimadense, acho que com trabalho ainda assim também muito incipiente, e tem o CSP aqui. E o Botafogo tem alguns jogadores não destacando-se, mas existe já um trabalho de base. Mas isso a gente vê muito pouco por aqui. Aí esse é o segundo fator, é empresário e os times interessados em fazer exatamente o que o Eduardo falou, que acho que todo mundo fala, que é óbvio. se não tem como contratar um jogador caro, investe na base, que tem jogadores bons. Inclusive o Paulo Chardon, já mencionando o que o João falou aqui na mota live, é exatamente. Aí em Campina Grande tem um formador de jogadores que nem é visto por nenhum dos clubes de Campina Grande. Entendeu? Então isso aí fica exatamente nesse ciclo. É isso aí. Inscreva-se no canal do PV Esporte, deixe seu like e acione as notificações no YouTube. Não esqueça. E a gente vai dar vez agora também destacar o torcedor do 13. A gente é o torcedor do Souza aí pedindo a arbitragem de fiel, tem uma peça arbitragem de fora. O Roberto Carlos disse o 13 vai vencer o Souza lá e lô. O Antônio Costa coloca, o Souza já perdeu um título dentro de casa para o Galo. Perdeu este ano duas vezes, né? Perdeu de dois este ano para o 13. Aí ele concorda. Aí o Luan, torcedor do 13, Aldeano pode vir arbitragem de outro planeta, vai dar galo novamente. Todos os jogos da semana finais e finais o Ronaldo defende que seja com arbitragem de fora, né? Agradecer aqui Esporte do Vale, o site, acompanhando aí. Boa noite, ligado no programa em São José do Saburgi, na Paraíba. O Ronaldo coloca que o 13 fará um trabalho em sua base sub-15, sub-17, sub-20. Acho que já vem fazendo esse trabalho. O nosso amigo Jair Lucena, na audiência aqui na Liberdade, dá a ligá-lo. Obrigado, Jair, pela audiência aí. E vai repetindo a live, vai compartilhando a live para que mais torcedores participem. O Benício coloca, torcedor do Souza bagunçou o jogo contra o Nacional. Será que este ano, caso não, haverá punição para o clube? O 13, por nada, recebeu punição. O Ronaldo coloca aqui. Inclusive, tem quatro jogadores do sub-20, o 13, já colocaram aí alguns jogadores. Vamos aqui a mais postagem. Leonardo Lucena. Esse Eduardo Souza é fera. Aí, Eduardo. Aí é o grande Leonardo. Antônio Costa, o Souza perdeu o título graças à arbitragem em Campina. O Souza perdeu esse ano para o 13 graças ao cansaço do jogo com o Cruzeiro e as comemorações pós-classificação. É o torcedor já dando a justificativa ao torcedor do 13 pelas derrotas, né? O Jezual, né? Eloy. Para quem este ano seja branco, seja a imprensa, está cagando, o fake da capital só não é ruim porque é um só. Aí, o Souza será campeão. O Jobson, né? O Jovem Raposeiro. Boa noite, amigo John. Já saiu as datas da semifinal e final. Não, Jobson. A Federação não divulgou. Mas anota aí. Dia 30, um sábado, vai acontecer o primeiro jogo, o jogo de ida e no domingo o outro jogo, né? Vai ser só no final de semana, final do mês de março. Vamos aí para as colocações de vocês. Na opinião de vocês, este jogo 13 e Souza vai ser o que vai mais esquentar essa semifinal porque vai ter mais disputa, este acampo com torcedores e tal, Alisson? Eu acho que os dois, viu? Os dois jogos serão muito bons. O Serra Branca, pela estrutura, né? É financeiro, conta, não adianta. O Serra Branca chegou com a pompa toda no campeonato e eu acho que os dois jogos serão bem disputados. Lógico que a rivalidade com 13 e Souza se acirrou ainda mais depois da quebra do Tabu lá em Souza. agora é uma dinamita e acesa esse jogo Souza e 13. Inclusive, eu faço até alerta com relação a torcidas, né? Eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado. A gente está tendo vários episódios ruins em relação a torcedores. Eu vi agora um episódio triste lá na Turquia, a torcida invadindo lá para agredir jogadores do Fernebar. Mais episódios com a torcida do Sport lá em Pernambuco. Então, eu acho que é como a gente que trabalha na comunicação hoje tem um parâmetro de não divulgar questões de suicídios. Ao que parece que quando você divulga as questões das brigas da torcida isso está fazendo com que as torcidas se incentivem ainda mais para poder fazer essas algazagens, esses problemas dentro do futebol. E a gente perde aí de ter familiares, de ter crianças. Você não ter uma criança acompanhando um futebol no campo, ela vê a magia da torcida ali gritando, do futebol em si, já faz com que a criança se afaste da prática esportiva. E aí, devido a essas questões de torcida também, eu acho que tem que ter uma atenção também em relação a Sousa e Treze, porque a gente também teve episódio também no Campeonato Paraibano com torcidas aí, então a Federação Paraibana e os órgãos competentes têm que se ligar nisso com relação a essa inflamação que está a Treze e Sousa. Tomar muito cuidado. Mas, se for para decidir entre os dois jogos, lógico que Treze e Sousa será o ponto alto dessas semifinais da competição. Eu acho que o bicho vai pegar mesmo para definir essa classificação. O Sousa perdeu o título, perdeu o tabu no Marizão e agora, creio que vai querer recuperar a moral aí em cima do Treze. Eduardo? Eu acho que, principalmente, o Sousa e Treze, como o Alisson falou, o Sousa e Treze tem uma rivalidade, uma rivalidade muito grande aqui no estado, até pelo problema, todo esse problema que o Caldeone tem com o Treze, então, eu acho que vai ser uma semifinal muito acirrada e eu acredito que a melhor semifinal seja o Sousa e Treze, até pelo jogo que os dois times fizeram. Eu acho que o Botafogo está nessa posição aí, mas ele não mereceu ao longo do campeonato. Então, o Serra Branca, se fosse para colocar um time em vantagem nessa semifinal, acho que o Serra Branca sai em vantagem nessa semifinal contra o Belo. Eu acho que o Serra Branca está mais encorpado dentro do campeonato. o Botafogo parece que está se organizando agora, essa mudança de treinador realmente acabou ali, mexeu com o time do Botafogo. Então, acho que o Serra Branca está nessa vantagem aí, não estou apontando um favorito, mas eu acho que tem, se for para colocar uma vantagem, o Serra Branca tem essa vantagem e já está, assim, uma vantagem para a final do campeonato, claro, a gente já está falando. E no Sousa e Treze, eu acho um duelo bem equilibrado, duelo assim, não dá para apontar um favorito, porque o Sousa tem toda essa história contra o Treze, e agora que perdeu o Tabu, a gente não sabe como é que vai vir o Dino e outro é o time com dinheiro, desse dinheiro da premiação de Copa do Brasil, então o Bicho deve ser muito bom para o Sousa, então o Sousa e Treze eu não acho que tem nenhum favorito, mas no duelo entre Serra Branca e Botafogo, acho que o Serra Branca tem uma vantagem, tem uma vantagem em cima do Belo. O torcedor já coloca outra polêmica, não, o Vanderlei, o Sousa deveria pedir torcida única para evitar maiores problemas, acho que vai rolar isso, torcida única, vocês aí? João, isso aí é premissa máxima de Aldeone, ele vai fazer isso, mas também é como os colegas mencionaram, aqui vários eventos de briga entre torcida, certo? Quando houve, antecedendo o clássico tradição, que o Treze veio jogar aqui na capital, eu passei por debaixo ali de uma passarela que tem na subida quase próxima ao Meidão e já tinha pendurado a faixa da torcida do Botafogo para recepcionar a torcida do Treze. Já falando mais dos despaltérios que acontecem em disputas entre as cidades de Campina Grande e aqui é Matuto, aqui quem manda é não sei quem, só que quem manda é como os colegas estão mencionando, seria para ser mandado era a família, era o torcedor, aquele que vai incentivar o clube e não esse tipo de facção, certo? que como a gente fala aquele nome bem muito, travesse de torcedor para ir torcer e ter aquela rivalidade que ultrapassa qualquer força de amor que cada um tem pelo seu clube. O que vem aqui é o quê? Um de gladiando baseado nessas torcidas, é os sinais, é bomba sendo jogada e quem é que vai querer assistir um jogo no estado de futebol? E aí também tem a rivalidade que é o que o pessoal menciona, por que é que não foi condenado o Sousa porque teve aquela condenação que o 13 pagou quatro jogos? Ora, a condenação do 13 porque o cara estava com arma, apenas isso, uma arma de fogo lá no campo do 13. Então, se isso aí foi justo ou qualquer justiça, eu acho que está enveredando exatamente para o que é que vai ser justo ou não. E tenho certeza disso, acho que o pedido vai ser de torcida única. Logo que o jogo entre Sousa e 13 é uma rivalidade, acho que vai ter torcida única. Já para Serra Branca e Botafogo, por obviedade, não vai ter essa torcida única. Então, não há o que se falar mais sobre isso. Mas sim, acho que alguém não vai ter torcida única até para, vamos dizer, para chancelar o resultado para que não haja esse tipo de turbulência externa e que fuja do que o resultado for. Agora, o jogo é muito complicado para ambas as equipes. Acho que o 13, como eu disse já, no princípio, pode passar e mais possibilidade de passar pela crescente que vem, mas o Sousa é encardido para jogar no Marisão. E no outro jogo, João, tem que pontuar só o fator externo que está passando no Botafogo. o Christian de Sousa saiu daqui porque, em tese, saiu, achei que não foi, mas não sei se os colegas já ouviram falar. E o Christian de Sousa tirou uma foto com um opositor político do Breno Moraes, que seria o dono do Botafogo, que seria o Roberto Buriti. Então, ele não gostou e tirou o Christian de Sousa, que já está contratado pelo CSA, e até agora parece que os jogadores não estão querendo recepcionar o que o novo treinador deles está pondo para o time. Agora, esse jogo aí no Atlético, como eu já mencionei, foi um jogo a parte. O time foi muito... Ele não levou todos os jogadores que iriam jogar aí no sertão. Então, houve essa tendência a jogar totalmente modificado. Mas há um porém que todos os dois times agora que estão disputando a Copa do Nordeste, que é Botafogo e 13, tem que ser levado só esse último adendo. É que agora, essa semana, existe a rodada dos clássicos, João. Então, vai ter Botafogo, Volta o 13, vai ter Esporte, Náutico, Ceará e Fortaleza. Isso aí pode desgastar mais ainda o Botafogo para esses finais do Campeonato Paraibano. Então, o torcida acho que vai ser a única, certo? E, de novo, eu repito, acho que quem passa ainda foi uma leve situação, é o 13, pela condição que vive, e o Serra Branca, em relação ao Botafogo, é quem passa. O torcedor do 13 começou a lindagar, viu? O Rodolfo, foi só o episódio da arma aí, Tris. O Yuri Leite colocou a arma na mão do torcedor do Nacional e o 3 foi punido? Punido? Cacacá, é brincadeira. Viu, Idris? Torcedor do 3. Ah, não, aí... Isso aí é a questão, né? Eu não tenho o que dizer, né? Foi também só isso, mas, João, o que ficou na suma foi exatamente isso, que foi ponderado, o que foi julgado, foi isso. Que está extra alto, não pode ser averiguado, mas a gente entende o que o torcedor está falando, né, João? A gente sabe isso aí e validar toda hora, todo momento. Ah, você aí, torcida única ou não, como é que você acha que deve ter essas semifinales? Eu vou dar uma opinião aqui, se eu fosse torcedor, a custo de hoje e diante da situação, de alguns episódios que eu já acompanhei, inclusive em jogos de... no próprio Marizão, a gente tem um pombal nessa primeira divisão, mas em outros anos, a gente, militando aqui em outras emissoras, a gente ia... para não ficar fora, eu comecei no rádio em 2007 com o Nacional de Patos sendo campeão, meu pai é narrador esportivo, e aí eu me inseri também dentro do Nacional de Patos, do Souza, transmitindo os jogos aqui para a Pombal, para também o torcedor acompanhar e tudo mais. O futebol sertanejo em si, eu sou fã do futebol sertanejo. E aí, assim, diante desses episódios que acontecem, eu acúcho de hoje, se tivesse um respaldo de segurança maior, como a gente viu na final do Campeonato Paraibano, com helicóptero e tal, uma parada de segurança que fizesse o torcedor ficar inibido em relação à situação de conflitos. Eu sou a favor da justa torcida, se não, eu sou a favor da torcida única, porque é assim, ninguém fica com desvantagem. Souza vai ter vantagem em casa, com a sua torcida, e o 13, com a sua vantagem também de torcida única em Campina Grande. Eu acho que a custo de hoje, diante da situação que a gente tem de insegurança nos estádios, eu, sendo torcedor, se não tivesse a segurança de vida, eu não iria ao estádio. Essa é a realidade. Eu acho que é o sentimento da maioria do torcedor. Entendeu? E aí, eu acho que isso é algo que deve ser bem pensado para justamente priorizar o espetáculo, priorizar o futebol paraibano. O futebol paraibano, ela é muito castigada, ela é muito mal falada, ela é tida como mal organizada, ela é tida como ruim pela uma boa parcela do torcedor paraibano. E assim, eu acho que o discurso da gente tem que ser o seguinte, a gente tem que buscar melhorias para o futebol paraibano, arbitragem, segurança, premiação, e por aí vai, para o nosso estadual melhorar, para ter a vontade de se ter mais equipes no futebol paraibano. Então, meu pensamento é esse, se tiver segurança sim dos torcidas, se não, é melhor, torcida única, para que o brilho do campeonato ele não fique aí em meio a esse tipo de situações, como o Idris falou, facções, pessoal que não quer saber de futebol, quer saber de confusão, tem grupos de WhatsApp que é destinado somente para isso, então, o futebol não é tratado como futebol, o futebol é tratado como campo de guerra para poder o pessoal ir lá, se confrontar, bater, tomar camisa e até cometer tentativa de homicídio, homicídio e por aí vai, a gente tem que ser bem cru na palavra para poder a coisa ser bem realista. Eduardo, e sua opinião? Eu não sou muito fã da torcida única, eu entendo a opinião dos colegas e assim, concordo em parte com a opinião que realmente tem gente que vai para fazer confusão, que vai para brigar, mas eu não sou a favor da torcida única, eu posso dizer porquê, porque eu acho que a torcida única ela vai acabar com um brilho e com o tempo isso vai ficando normal, vai ficando cômodo tanto para segurança como para todo mundo, aí vai ficando uma coisa cômoda e vai terminar todos os jogos sendo de torcida única, então eu não sou a favor, acho que sim, deve se repreender, deve procurar quem vai para arrumar confusão em estádio e prender mesmo e arrumar pena mais branda para quem vai arrumar esse tipo de confusão em estádio, mas sobre a torcida única que eu acho que acaba o brilho do espetáculo, então assim, eu não queria que a semifinal do campeonato um Souza e três com torcida única, nem um Botafogo e Serra Branca também com torcida única, acho que para o brilho da semifinal e do campeonato em si, merece sim essas duas torcidas, claro, com segurança, com os órgãos competentes trabalhando e bem para isso e quem vai buscar confusão que busque em outro local e seja punido, se for para buscar confusão dentro do estádio que seja punido e que seja pena de verdade mesmo, o cara, eu acho que isso só vai acabar quando o cara realmente for preso e ficar na cadeia mesmo por conta disso, a gente vê o que aconteceu no jogo do Fortaleza, os caras agredidos, ensanguentados lá, jogadores, enfim, toda aquela bavária que aconteceu no jogo do Fortaleza e até agora não aconteceu nada com ninguém, então precisa sim é de punição, mas essa de torcida única eu não sou a favor. Vou colocar aqui também a opinião do torcedor que está expondo, você que está acompanhando a live do PV Esportes, compartilhe aí nossa live, se inscreva no canal, deixe seu like, é importante você deixar seu like aí e acionar as notificações para você ficar bem informado do futebol paraibano. O Evaldo coloca, futebol de torcida única não existe, duas torcidas sim, o Uri coloca, torcida única é o atestado em competência das instituições, está aí, o torcedor se mostrando contrário à torcida única, isso vai ser um segundo debate, então a gente pode esperar para essas duas próximas semanas esses dois debates, torcida única ou não, arbitragem fora ou não, vamos ver aí qual a posição dos times para a semifinal sobre isso. então a gente também tem uma, está mais um torcedor aqui, agora que chegou no melhor parte do campeonato, aí bota a torcida única fica sem graça, é Márcio Cabral colocando essa opinião também, o Vanderlei coloca, a torcida em Souza já tem receio em jogos Souza e 13, pois sempre aparece os Baderreis para atrapalhar um espetáculo. É uma questão que a polícia tem que, na final teve, torcida dos dois times, do 13, ou até na justiça, eu acho que eles não vão nem ter que ver isso que ultimamente tem sido dada a garantia dos 10% de torcida visitante nos jogos, o 13 conseguiu esse direito através até da justiça, eu acho que o 13 vai usar desse seu direito de solicitar esse pelo menos 10% da carga. Se não tivesse o doutor Valberto Leira, hein, João? Se tivesse, tenha certeza, mas olha, aí não começava nem o campeonato. A gente estaria com o Valberto Leira na sexta, sete na rodada. Mas aí, vamos lá, a distrita ao cumprimento da ordem dele, certo? Ele dentro do meio campo dele, e não é que eu seja favorável, não, Eduardo, eu adoro a justiça, certo? Isso aí não é posicionamento, não, mas ela está ultrapassando para aqueles torcedores como eu e você e a campo, certo? Se você vir, por exemplo, o enfrentamento que teve no jogo Fortaleza e Esporte, certo? Lindo que tivesse, mas não é brincadeira o que estou falando, não. Eu acho que a conscientização das torcidas e realmente, o aparato, aí eu vou dizer uma coisa, que aí é outra coisa, mas se a gente for levar o aparato para comportar a polícia militar, aquela avalanche de emoções que tem entre duas torcidas e o que está ordinariamente para ser reservado para a PM no dia a dia, o controle da fiscalização da cidade no todo, o caba focar só nos estádios, é complicado isso aí pensar. Mas, enfim, eu acho que queria muito que a torcida fosse dos dois times, mas o futebol está um pouco desse jeito, certo? Meio violento, para não dizer o contrário. É que o Gustavo, torcedor do trece, coloca, Gustavo Lima, que é o cantor, aqui tem muito clubismo, tumulto não existe, tumulto não existe só com o torcedor do trece, quanto preconceito sujo, e tem um aqui já lançando a candidatura de Alisson, mais uma vez, né? Alisson Pereira, futuro presidente da FPF. Evaldo Amorim. Ele quer ver você lá, daqui a dois anos, viu, Alisson? Nada, eu estou vendo lá na rádio, bom sucesso aqui, deixa eu comentando esporte, mesmo que é a minha praia. essa questão de administração aí, ser cartola de clube, quem sabe futuramente, né? Meu pai já foi presidente do Nacional de Patos em 2013, posso ser que seja... Olha aí surgindo, dirigente. Posso ser que seja um sonho futuro aqui com o Pombal, se tudo der certo, mas de momento, diante das situações que a gente também, depois, pode ser até que seja tema também dessa live, das situações também, da falta de apoio que a gente vive aqui no futebol local também, é meio... É uma ação kamikaze, podemos dizer assim, viu? Antes de a gente entrar na polêmica desse final do campeonato paraibano, já estou até procurando aqui uma mensagem com o torcedor mandou, falando do STJD, do futebol paraibano. Eu queria saber de Ides, de Eduardo, principalmente, que são aqui de Campina Grande, aquela polêmica do início do técnico Francisco D.A. ser a pessoa ideal ou não para comandar o capinense. Depois de tudo que aconteceu no capinense, Ides, você acha que o capinense errou ou acertou em ter Francisco D.A. como técnico do capinense ou responsável pelas contratações do capinense? Rapaz, eu acho que quem não errou foi D.A. acho que quem errou foi só o capinense e somente quem faz o capinense. Eu acho que todos que fazem o capinense têm que parar e rever o que é o capinense, o que representa o capinense. Deixar de lado a picuinha da política dentro, porque os dirigentes para quem coordena o setor de futebol do capinense ou os destinos do clube do capinense que, sinceramente, Eduardo sabe muito bem aí que a gente vive em Campina Grande. O que é o capinense hoje como clube? Nada. É absolutamente nada. Ele não tem uma série que não se sabe quem é o proprietário, só tem um amor. E o principal é a torcida. Eu acho que quem faz o capinense, quem tem a orientação para... quem tem legalmente hábil para decidir o futuro do capinense são os sócios. Eu acho que os sócios têm que rever o posicionamento para dar. Diar é uma consequência de uma ordem política que foi posta e trouxe ele para ele. Se fosse o Marcelo Vila que viesse, também seria. Agora, a gente não sabe como é que ia desenrolar. O capinense iniciou o campeonato, João, atrasado, certo? Com briga. Diar saiu aí o último, o povo estava reclamando que ele foi tomar uma cerveja dele. Ele nunca deixou de tomar uma cerveja dele, certo? Depois de um clássico. Se ele estava decepcionando, ele nem com dinheiro estava recebendo segundo se tem o que o capinense pagou a ele. Então, eu acho que Diar não foi... Ah, o povo está dizendo que ele é ultrapassado. Isso aí é uma opinião de cada um. Se ele era ultrapassado ou não era, ou foi a opção de um esquema político para colocar lá. Eu acho que quem errou foi o capinense, não foi Diar. Diar veio com a estratégia dele, todo mundo sabia como é que ele ia jogar, quem ele ia trazer. Quem comprou a ideia dele foi quem queria regimentar e hoje o capinense é o quê? Entendeu? Já estamos aqui, Eduardo deve falar isso já já, em março, só joga o ano que vem, não se sabe como é que vem o clube, não se sabe quem é que hoje é o presidente do clube. Se disse que Lênin foi passada uma procuração para o William tomar os destinos do clube, a gente não sabe. Quem faz o clube com o capinense não sabe do dia a dia, a gente não sabe como é que estão. Principalmente também, João, os funcionários do clube do capinense, como é que está a receita do clube, o que é que vem do clube, não sabe nem nada do capinense. Eu acho que o Diar não foi o maior erro do capinense. Eu acho que o capinense tem que rever, para não ser ele, os destinos dos erros daqueles que decidem o futuro do capinense. muito também se questionou que o Diar foi o campeonato todo daquele esquema 4-4-2 e que se insistiu num esquema que não estava dando certo. Foi citado muito o jogo do CSP, quando o capinense precisava ganhar e o Diar não mudou esse esquema. O que você acha disso? Eu concordo com tudo que o Idris falou, assim embaixo, tudo que ele falou, o capinense realmente parece uma banca de negócios, de projetos pessoais. é um briga de um lado, o outro briga do outro, não traz Diar, não traz Diar. Eu acho que ele também foi enganado, eu acho que o Diar também foi enganado. Todo mundo sabe e acho que a torcida do campeonato também vai concordar com o meu pensamento que Diar, ele é um treinador ultrapassado. A gente não vê trabalhos do Diar com destaque há anos. Eu não consigo lembrar que o último trabalho de destaque de Diar, não consigo. Posso parar um pouco e realmente dar uma pesquisada, mas eu não consigo lembrar. Mas talvez ele foi enganado, pela própria... Era poucos jogadores. O Campinense terminou o campeonato com poucos jogadores. Inclusive, eu fiz o primeiro amistoso do Campinense pela Radicaleria. No primeiro amistoso, o treinador do Globo, ele chegou para mim em off e ele fez, rapaz, esse é o time mais feio que eu vi de amontar. Ele me disse com essas palavras, ele disse, ao final do jogo. Ele fez, esse é o pior time do Campinense que eu vi de amontar. Aliás, o pior time que eu já vi de amontar. Eu nunca vi de amontar um time tão fraco. O Campinense tinha vencido na ocasião, jogou por 1x0, estava lá. Então, assim, a gente já viu que é uma série de desorganizações e durante o campeonato isso foi mostrado. Me parecia não ter esquema de jogo. O principal artilheiro do Campinense foi o zagueiro Eduardo. E muitas vezes, o esquema tático que o Francisco de A montou era tão estranho, tão esquisito, que o Eduardo, ele parecia que estava jogando de ala. Ele jogava como um camisa 11 ali, tinha hora que parecia que estava no ataque e faltava lá na zaga. E o time, acho que principalmente no jogo contra o Souza, ele falhou ali no segundo gol que acabou com o jogo, uma falha dele aqui. Aí teve outras falhas. No jogo contra o CSP também falhou muito, o Dia insistindo. E o cara, o Dia não dava um grito ali na beira de campo. Eu comentava muito sobre isso, que o Dia não dava um grito. Era o tempo todinho calado. Quem chegava ainda era o Romildo, o auxiliar dele. Ele ainda falava alguma coisa, dava alguma orientação e o Dia sempre calado. Então, já se sabia disso. Já se sabia que o esquema de jogo do Dia está ultrapassado. É ultrapassado. Então, assim, precisava-se trazer outro treinador já no início, lá no início. Talvez, não sei se o Marcelo Vila ia dar certo, porque aí a gente vai para o Si, a gente não sabe. Si, não tem como a gente saber. Mas é uma sequência de erros. O Campinense mostrou no campeonato. O Campinense começa o campeonato perdendo por pombal, com todo o respeito ao pombal, mas o Campinense não pode fazer uma estreia daquela, não pode jogar sem vontade daquele jeito e já se via que as coisas estavam dando errado dali. Então, ali já poderia ter sido consertadas as coisas. Não, aí foi naquela, vamos para, durante o campeonato a gente vai consertando. Dia chegou a dizer em uma entrevista, não esqueço dessa entrevista dele, porque ele disse que na quarta rodada o time estaria pronto. A quarta rodada significava metade do campeonato e o time não estava pronto nessa quarta rodada, tanto que acabou o campeonato e a gente, você não consegue pegar aqui três destaques do Campinense. não consegue citar três jogadores assim que você diga. Ou não, esses caras aqui foram muito bem. Fala-se muito do zagueiro Eduardo, principalmente pelos seus gols. Mas como eu comentei no início da minha fala, ele falhou muito onde ele deveria ser o destaque dele, que ele é zagueiro, ele não é atacante, a obrigação dele não é fazer gol. Acho até que as falhas não sejam tão culpa dele, seja mais pelo esquema de jogo montado, como o João falou no início, o esquema de jogo que era totalmente desorganizado. Parecia ali que ninguém tinha a posição fixa e ficava um roda para um lado, outro roda para o outro, ninguém sabia ali. Você não consegue, realmente você não consegue ver três destaques do Campinense. Isso, durante o campeonato falhou e a gente viu o resultado agora. O Campinense mais um ano seja colocado do campeonato, brigando por rebaixamento, a gente viu em algumas rodadas atrás, o Campinense estava brigando por rebaixamento. Então isso é, começa pela direção do clube, com seus projetos pessoais, brigas internas, que durou toda a eleição do clube, todo mundo já sabe o que aconteceu durante as eleições, vai para uma contratação de jogadores que monta o time ali nas preces, sem muita preparação e vai para um campeonato paraibano, onde era a coisa mais importante, o único campeonato que o Campinense iria disputar e assim, aconteceu o que aconteceu. Então caiu aqui, mas eu já voltei. Então já é uma tragédia anunciada desde o início. Vamos agora para a polêmica aí no final dessa primeira fase do campeonato. O Francisco de Aziz coloca tudo no paraibano e é decidido no STJD da CBF. Vou ler aqui a notícia do portal Nordeste 45. STJD concede efeito suspensivo ao Atlético de Cajazeiras que escava temporariamente do rebaixamento. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva STJD concedeu nesta segunda-feira um efeito suspensivo para o Atlético de Cajazeiras. Dessa forma, está momentaneamente anulada a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol da Paraíba, que puniu o clube com perda de 13 pontos no campeonato paraibano pela suposta escalação irregular do zagueiro Pedro Bahia. Enquanto aguarda o julgamento do recurso, o clube recuperará temporariamente os três pontos perdidos e escapa do rebaixamento. Com a mudança, o Truvão Azul passa a ficar na sexta posição, ultrapassando Pombal e São Paulo Tichal, agora rebaixado para a segunda divisão. Vamos começar essa polêmica ouvindo o Alisson Pereira. O Alisson, essa notícia caiu com uma bomba em Pombal, não foi? Rapaz, já era algo esperado diante do jogo lá Botafogo e 3, a gente foi para a Souza precisando da vitória, a gente precisaria da vitória, inclusive até o próprio comportamento do treinador Adriano Souza dos jogadores em campo era que a coisa não estava legal para poder ficar com empate ou então com a derrota e assim, eu acho que todo mundo tinha essa ideia que o ideal era a vitória mesmo para poder encerrar o campeonato de uma vez ali. mesmo com o Atlético vencendo o Botafogo. Não aconteceu, conseguimos o empate contra a equipe do Souza dentro do Marizão, encerramos o campeonato com 10 pontos e a equipe do Atlético se aproveitou aí, digamos, dessa fase do Botafogo, que passa por um meu ponto de vista, eu sei que o futebol ele tem seus caminhos, suas tratativas, podemos dizer assim, de jogador com treinador e tudo mais, mas o jogador ele tem que aprender que ele é um, tem uma noção que ele tem que, ele é um trabalhador, ele tem sua carteira assinada, então, a mudança de comando no Botafogo fez com que os jogadores mudassem a sua postura e prejudicassem o clube. Como é que fica a entidade? Como é que fica a torcida que gasta com ingresso, com camisa e tudo mais? Então, assim, para entrar nesse cenário do que foi a vitória do Atlético contra a equipe do Botafogo. Certo? Então, a gente, o Atlético vai ganhando de 3 a 0 do Botafogo e aí muda todo o cenário. Quando terminou o jogo, a gente já sabia que o Atlético ia correr atrás disso e aí, a partir dessa segunda-feira, caiu essa notícia que mexeu com a cabeça do torcedor e o torcedor está preocupado. Está preocupado porque entende que houve a irregularidade, que tinha um jogador irregular atuando de forma irregular pela equipe do Atlético de Cajazeiros. A gente não tem a noção de quem foi a culpa, de quem deixa de ser a culpa. A gente sabe que o jogador estava punido e que não deveria estar em campo. Alguém deveria ter verificado isso, seja do Atlético, seja alguma entidade, mas a gente sabe que existe o staff jurídico, tem vários departamentos dentro do clube do futebol e o staff jurídico era um responsável pela, digamos aí, a questão do Atlético não cometer esse erro. Cometeu, infelizmente, a equipe foi punida na instância estadual, foi para a Federal agora. Agora tem um adendo em relação a essa informação. eu estava até hoje no programa esportivo que eu faço na Bom Sucesso das 17h18 e tinha uma correção dentro da matéria do site do Globo Esporte. Ele diz o seguinte, foi dito inicialmente nesta matéria que o STJD havia concedido efeito suspensivo anulando a decisão tomada em primeira instância pela Justiça Desportiva da Paraíba e determinando a devolução dos 13 pontos do Atlético até que o recurso do clube fosse julgado. Mas, na verdade, essa punição está mantida pelo menos até que o recurso do trovão seja julgado no STJD e até lá a FF não poderá homologar rebaixados ou campeão. Então, a punição continua mantida até porque se você tira a punição você tira o poder da instância estadual. Então, de que severia o julgamento? De nada? Então, nesse entendimento tudo permanece como está. O Atlético comendo os dois na tabela na última colocação o São Paulo com quatro Pombal fora. Claro que isso é algo que digamos momentâneo ali até que se julgue. Então, a preocupação continua a mesma pelo menos meu pensamento como torcedor como cronista esportivo aqui do Pombal continua a mesma em relação à situação do Pombal. E tem que aí no meu ponto de vista agora com, digamos aí o São Paulo Cristal rebaixado que foi o denunciante sem interesse nenhum na situação. O Pombal agora que tem que entrar em cena para poder garantir por direito a sua permanência na primeira divisão diante do erro da equipe do Atlético de Cajazeiras. Nosso colega Iris, e advogado, deixa o parecer jurídico dessa questão toda, esclareça todo mundo aí, Iris. Nem queria ter essa pretensão de superar os entendimentos aqui. Eu vi aqui inclusive a entrevista do advogado do Atlético de Cajazeiras no Diário do Sertão. Exatamente como o Adson mencionou, a decisão ela continua mantida, mas o que vai se mudar é exatamente a parte de baixo lá da classificação do Paraibano. Até porque os times que vão disputar as finais podem até só demorar a homologação do resultado do campeão. Mas assim, Adson, acho que eu tenho mencionado isso antes. Não há de convir, certo? Porque tem que analisar dois pontos. Quando dá formação dos elencos, quando registra os jogadores, os clubes, eles dependem muito mais do departamento de futebol e das informações que eles buscam nos registros, no BID, nas federações, que na minha opinião, na minha opinião deveria ser já tudo interligado, certo? Para que a informação chegasse para o diretor. Essa era a menor preocupação que tinha, era que o jogador estava apto ou não para ser registrado na federação. Então, a federação paraibana recebeu, deve ter recebido o dinheiro que o atlético pagou para o atleta para cadastrar o atleta para estar apto a jogar. Então, ela deixou o jogador estar lá. Então, houve a denúncia de São Paulo Cristal, o Tribunal de Justiça de Esportivo Local, julgou e já afastou, exatamente, já condenou pela colocação do jogador de Formegu lá em campo. O jogador, inclusive, já tinha saído do atleta de Carvazeiras. Então, houve essa condenação que poderia ser resvalada, inclusive, para a federação paraibana que chancelou essa oportunidade do jogador estar apto para jogar. Então, esse é o primeiro ponto. O atlético, ele devia ser condenado? Acho que sim, se está lá a condenação. Se a condenação foi dura ou não, é outro momento. Agora, é como se diz, as instâncias recursais. Inclusive, Alisson, poderia ser retirada exatamente essa tipo de condenação, colocada na pontuação lá. Eu acho que sim, não estaria nada de errado, porque a instância recursal são outros juízes apreciando a decisão que foi tomada no primeiro grau. Então, eliminar, ela pode cair a qualquer momento. Entendeu? Então, houve o entendimento, mas aí, como você ponderou, não vai se colocar o resultado e os pontos ainda permanecem perdidos pelo Atlético, mas se o STJD for julgado o mérito da decisão, que até a gente está em decisão liminar, eliminar, eliminar. Liminar é sem ouvir a outra parte, é sem haver um procedimento apuratório mais contundente, certo? E existem as instâncias recursais exatamente para isso. Houve essa decisão, a decisão foi mantida, eliminar foi mantida e agora está em fase de recurso. O que é que disse? Ninguém pode ser condenado até o trânsito julgado, acho que todo mundo já ouviu falar. Então, diante disso, fica o status de antes para que o time, a propensão do time seja julgado. E uma coisa, João, que deve ser considerada é que não existe mais o clamor, agora o que fica, é a força política do julgado entre o Pombal, que pode cair, e o Atlético, que pode ficar na primeira divisão. é essa disputa aí que vai ter, uma disputa jurídica e política, por que não dizer, para ver quem é que vai ficar aí. Mas eu acho, acho, que eu tenho que ponderar nesse ponto, e eu não sei se os colegas estão me entendendo, o meu entendimento, é que não é concebível no tempo de hoje, em que todo mundo, o cara está aqui, no Japão, o cara pode ver o campeonato paraibano, tudo é interligado, o cara sabe a notícia, e não ter a interligação de informações entre as federações com a CBF e um cara que é contratado, por exemplo, de um time lá do Rio Grande do Sul e vem jogar na Paraíba, certo? E aqui não se sabe se o jogador está apto a ser cadastrado. Eu mencionei até, João, exatamente a falha da equipe, por exemplo, do Campinense, um ano passado, quando foi contratar o jogador Pacira, eu mencionei para os colegas aqui em off, o jogador chegou aqui, contratado, foi anunciado pelo Campinense, quando foi, não pôde jogar, por quê? Porque não estava inábil para, não estava habilitado para ir para campo, ali foi uma falha do departamento de futebol, e que eu acho, acho que você está certíssimo, primeiro, deveria passar por uma questão jurídica, olha, esse jogador aqui, ele está apto a jogar, juridicamente, ele está apto a jogar, aí pronto, aí o departamento de futebol estaria, agora nós recebemos a chancela, vamos botar o jogador para jogar, e inscreveria o jogador apto para jogar, mas o que ocorreu? O jogador que não estava apto para jogar, foi cadastrado, penalizou a equipe, e agora vira todo esse jogo, que aí vai cair, tanto agora para os destinos do Alfredo de Cajazeiras, como do Pombal, do Pombal, então, para mim, está indefinido, eu não sei como é que vai ser o julgamento lá, na instituição superior, esportiva do país, e realmente, é como vocês dizem, futebol paraibano, eu acho que não é só esse, acho que tem outros casos, por exemplo, o próprio Adriano Souza mencionou que no campeonato paraibano, pernambucano, da segunda divisão, o vitório das tabocas, estava ainda exatamente decidindo quem é que seria o vitorioso, o que ia subir no campeonato pernambucano do ano passado, e tem vence em bloco, acho que no país acontece geralmente isso, já temos viradas de mesa, clamorosas, o Fluminense subiu da Série C para a Série A, enfim, futebol brasileiro tem essas coisas, João, e... Tem essas histórias. Exatamente, o próprio 13, ele já foi classificado, já se reclamou, foi para eliminar, teve o direito garantido, e outros times se brigam por uma taça, João, o esporte, o Flamengo, e aí vai, e aí outras coisas, João, infelizmente a justiça também, aí se o cara tem o direito, vai requerer, infelizmente é isso aí. Olha, inclusive, inclusive, só para complementar aqui, inclusive, a gente teve uma situação aqui, e essa situação, eu que tive a precaução, de, eu acho que, dois dias, acho que foi na sexta, a gente estreou contra o Campinense, no domingo, na sexta, eu tive a precaução, né, porque eu acompanhei o jogo, a gente acompanhou a segunda divisão, e na semifinal contra o Esporte, o nosso goleiro, o Gatito, foi expulso, e aí ele veio para o pombol da primeira divisão, e aí teve a reunião, antes do jogo contra o Campinense, e eu estava participando lá, e perguntei, como é que está a situação do Gatito? ele vai, porque o Arthur, que era o outro goleiro, que estava treinando como titular, se machucou, o Gatito assumiu a titularidade, e aí, eu tive a preocupação, dizer, ó, o Gatito, ele foi expulso contra o Pombal, no jogo contra o Esporte de Patos, e ele tem uma punição, para cumprir dentro da competição, e é, ao menos, pela Federação Paraibana, e aí, o clube, imediatamente, procurou saber, e essa, junto ao atleta, e aí, procurou saber, em relação à situação, como estava, mas já, essa punição dele, tinha sido revertida, para outra, outra situação, e tudo ok, mas, no meu ponto de vista, no que o Idris falou, tem que realmente, ter uma interligação, desses sistemas, para poder facilitar, o trabalho dos clubes, mas, que, enquanto não tiver, esse trabalho, tem que ser feito, pelo departamento jurídico, e a partir do momento, que recebe ali, do departamento de futebol, ou algo assim, do tipo, ou se é o departamento de futebol, tem aqui, o plantel de tantos atletas, então, vamos consultar aqui, todos, para saber a situação, de todo mundo, para entregar o departamento de futebol, todo mundo está apto, a ser inscrito, e participar da competição, então, é basicamente, isso que a gente entende, que foi o erro do atleta, e um erro, que, culminou aí, justamente, na participação do atleta, de forma irregular, e a gente sabe, que, o regulamento, ele tem que ser cumprido, então, dê acesso ao que é de César, se o jogador, jogou irregular, se teve o erro do atleta, que seja feita a punição, como foi cumprido, como foi punido, aqui no estado da Paraíba, e, assim, eu fico triste, pela questão do atleta, também, por ser uma pessoa, que gosta do futebol sertanejo, gostaria que fosse qualquer outra equipe, menos uma equipe do sertão, porque, eu gostaria de ver o futebol paraibano, mais forte, sertanejo ali mesmo, com essas equipes, e aí, mas, infelizmente, aconteceu com o atleta, e a gente espera que, seja julgado, e seja mantida a punição, e o Pombal, é, lógico que, o pessoal vai falar, ah, mas o Pombal, sem a punição, fez menos pontos, do que o atleta, mas, existe a punição, você seja punido, você perca pontos, então, pela punição, pela perca de pontos, o atleta fez menos pontos, do que o Pombal, então, é, esperar para ver o que vai ser julgado, aí do STJD, mas, é uma dor de cabeça danada, para uma torcida, para uma cidade, que já teve muita dor de cabeça aqui, em relação a participação, da primeira divisão, pela primeira vez. Eduardo, está nos ouvindo, Eduardo? Opa, estou sim, estou sim, João, só acrescentar mesmo, só acrescentar mesmo, o que o pessoal já falou, o Idris e o Alisson, assim, mas, além de tudo isso, principalmente, o Idris falou, rapaz, a desorganização, do nosso futebol, porque, uma coisa dessa acontecer, é um fato, que não pode, não existe isso acontecer, um jogador irregular, acho, logo do início, já vou dizendo, acho que o Atlético, deve ser punido mesmo, deve cair, está no regulamento, tem que respeitar o regulamento, acho que não tem que vir, STJD, o que for, acho que está no regulamento, tem que ser punido, mas, mostra o amadorismo, da nossa federação, dos nossos clubes, como é que ninguém, avisa uma coisa dessa, gente, o cara entrou irregular, caramba, isso aí é uma coisa, é primário, tem que saber antes, é, uma comunicação, entre a federação, a federação, que deixa de escrever o cara, o cara está irregular, aí o time, escala o jogador, então, enfim, é um amadorismo gigantesco, do nosso futebol, isso deve ser, tratado principalmente isso, não é, eu acho que a, a esfera do, perder os pontos ou não, beleza, tem que perder realmente, mas a gente deve falar, principalmente sobre isso, o amadorismo, do nosso futebol, nosso futebol ainda, essas coisas ainda pegam, eu só lembro, de quando a, quando a federação, marcou o jogo para dia 30 de fevereiro, isso aí é um fato, que nacionalmente, todo mundo fala, e essas coisas, parece que nunca, se acabam no nosso futebol, no futebol paraibano, nunca acaba, sempre tem um negocinho ali, sempre tem outra coisa aqui, um negócio desse, é de um amadorismo gigantesco, Eduardo, é gigante o amadorismo, Eduardo, e isso, certo, essa questão de apenas, e detalhe, só acrescentando, se paga uma taxa, para a inscrição do jogador, entendeu, e tem, isso é um absurdo, isso é um absurdo, no tempo de, eu acho que, uma planilha de Excel, olha, esses jogadores estão lá, só clicar para clicar lá e botar, olha, ele está vermelhinho aqui, na federação de lá, não existe isso, inclusive, João, só me permita, só mais isso adendo, isso acontece no futebol sul-americano, certo, tem jogadores de times aqui do país, se eu não me engano, parece que é do Santos, ah não, do Fortaleza, o jogador parece que tinha lá um acordo, e que não podia jogar, acho que era o Lucero que está lá, porque não houve a inscrição, houve a promessa dele, com o clube, do Chile, e ele não foi, aí não foi registrado na Federação Chilena, aí não passou para a Comebal, a Comebal não fez a comunicação com a CBF, aí agora, estão falando da possibilidade do atleta não se pronunciar, minha gente, pelo amor de Deus, uma época de comunicação dessa, tecnologia, tecnologia, aqui não se vive, a gente está conversando aqui, virtualmente, não é possível, não é possível, que não tenha uma comunicação, que eu acho que é uma das federações que mais arrecadam, é a Federação Brasileira, ela não pode mandar o dinheiro para as federações, só pode pagar a dirigente mó, para ela receber o salário, não pode investir, exatamente, na tecnologia das federações, apoiar os clubes nisso aqui, é o que Eduardo falou, eu acho que é a mesma coisa que o Alisson pensa, o João deve pensar igual, não é possível, numa época dessa, e não se tem uma coordenação eletrônica, para facilitar a entidade coligada, a entidade que é filiada à federação, tem que facilitar, já se você... O Alisson falou aqui, que é difícil fazer futebol, acho que, João, a gente fez uma, na época que não tinha futebol aqui, a gente mencionou, quanto era para se colocar uma equipe, para jogar bola profissional, no futebol paraibano, então isso, para mim, é um absurdo dos absurdos, eu acho que, como os colegios vêm mencionando aqui, João, a federação, a confederação brasileira, deveria ser penalizada, em algum ponto, e a federação paraibana, também, por fazer isso, e o clube atlético, atlético carozeiro, também, por não ter, nem observar, exatamente isso aí, então, eu acho que a coordenação, ainda está pouca, para os clubes, e os que fazem, o futebol brasileiro, paraibano, do jeito que está, eu particularmente, eu não acreditei, eu não acreditei, quando surgiu a informação, que tinha jogado, o jogador regulado, não, isso deve ser alguma, eu não acreditei não, sério mesmo, é algo de se duvidar mesmo, é algo de se duvidar, eu não acreditei não, eu acho que no esquema de pelada, aqui, não acontece não, no esquema de amador, eu não acreditei, e outra, se organizam, e eu tive um adendo, por não acreditar, justamente, pelo que aconteceu, também, o último fato, com o Atlético, naquele jogo contra o Botafogo, que teve aquela polêmica, e tal, que o Botafogo, o Atlético entregou, para o Botafogo, naquela sonora goleada, e tal, que o Atlético, eu digo, rapaz, eu não acredito, que uma diretoria, que assumiu um clube, que voltou para a primeira divisão, que vai tentar, limpar o nome, podemos dizer assim, na visão do torcedor, cometeu esse erro, não, eu não acredito, não, a gente aqui, tem uma diretoria, bem pequena, bem pequena mesmo, depois eu posso, até, dar umas pinceladas, em relação a isso, mas, e a gente não cometeceu, a gente, pelo menos, pelo que eu soube, o pessoal foi, minucioso na questão, de buscar a situação dos jogadores, e tudo mais, e o Atlético cometeu isso, então, eu particularmente, não acreditei, quando surgiu a notícia. O Evaldo tem uma pergunta aqui, para você, Alisson, você está certo, meu amigo Alisson, me responda, porque o Pombal não joga em sua cidade, nós abraçamos essa luta, entrevistamos o pessoal da diretoria, você Alisson, a promessa é que na terceira rodada, quarta rodada, o estado estava pronto, começou aquele mutirão da grama, e todo mundo mostrando, acabou o campeonato e nada, Alisson. Rapaz, aqui em Pombal, eu costumo dizer, que, a gente tem muita vontade, o que falta é vontade, por parte de quem tem o poder, infelizmente. Será que esse estado vai estar pronto até setembro? A expectativa é que sim, a cidade de Pombal, ela aniversaria no mês de julho, a gente, é ano de eleição, a aniversaria da cidade é no mês de julho, a gente espera que essa obra de reforma, e melhorias, porque não é uma ampliação, é uma reforma em si, o campo vai continuar, pelo menos na estrutura original, até que se tenha aí uma, digamos, uma ampliação de arquibancadas, cabines de imprensa e tudo mais, que é o que a gente já solicitou, mesmo nesse projeto atual, para poder comportar os companheiros de comunicação, que iriam vir a Pombal, na primeira divisão, e aí, assim, a gente vem militando com isso, a gente teve a volta do futebol profissional em 2014, com o Nacional de Pombal, essa história eu já contei, vou contar novamente, para os amigos, para o Eduardo e para o Idris, em 2014, eu fazia parte de um projeto, saí, comecei a seguir o futebol profissional, eu trabalhava em 2007, em 2011, em 2007, em 8, em 9, em 10 empatos, depois para cá, e aí, em 2014, a gente começou um projeto independente, e começamos a seguir o Nacional, e nisso, com o Estado Municipal Pereirão, sofrendo adaptação, nosso amigo, agora, o Valberto, não pode, por causa disso, disse, disse, aí a gente ia lá, corrigia, liberava o campo, no ano, na mesma forma ou no outro, e por aí ia, detalhe que em 2015, depois do primeiro ano, da primeira participação, e uma participação, digamos, que mostrou que Pombal, queria algo maior, e queria estar onde está hoje, na primeira divisão, onde a gente tinha, onde a gente teve, cerca de 3, 4 jogos no Estado Municipal Pereirão, com mais de mil torcedores presentes, por jogo, numa segunda divisão, primeiro ano do clube, voltando ao futebol profissional, depois de mais de 30 anos, e aí a gente, ó, esse projeto vai dar certo, esse projeto vai chegar na primeira divisão, e, militamos, em 2015, a gente foi pra, montamos uma comissão, e solicitamos, reforma, ampliação, seja o que for, deixar no municipal Pereirão, de lá pra cá, esse ano fazem 9 anos, ano que vem vai fazer 10, o Estado começou a ser reformado, agora, depois do acesso do Pombal, jogamos a terceira, em Serra Negra, jogamos a segunda, em Patos, e jogamos a primeira, Sousa e Patos, infelizmente, é uma tristeza, pra gente pombalense, não ter recebido o Campinense, em Pombal, não ter, acho que seria, seria algo, seria algo histórico, abrir um campeonato paraibano, na cidade de Pombal, vencendo o Campinense, acho que os amigos, que viriam aqui, acompanhar aqui, o Campinense aqui, iriam ver, acho que uma das maiores festas, do futebol, no interior, da Paraíba, no sertão paraibano, seria a vitória do Pombal, contra a equipe do Campinense, da mesma forma, um jogo contra um Botafogo, poderia ter, ter uma situação diferente, o Pombal, poderia ter vivenciado, uma história diferente, na competição, por ter a sua casa, treinando em casa, não ter que estar viajando, mas, o Pombal não joga, na cidade de Pombal, é justamente, pela falta de apoio, falta de vontade, de ver, o esporte funcionar, na cidade de Pombal. Ô Alisson, e se o Pombal, diante desse simbólico jurídico, não ficar, na primeira divisão, você acha, que vai haver, a inauguração do estádio, e inclusive, a manutenção, do estádio? A gente, não acho, a gente tem a certeza, que tem que ter, eu acho que assim, a cidade pequena, ela tem muita questão, política, envolvida, na, 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 nos posicionamentos, nas palavras, e tudo mais, eu sempre fui uma pessoa, que eu tive, a cautela, de ser do meu trabalho, de ser da, do meu dom, que, diga-se de passagem, meu pai, foi, é radialista, foi radialista, muito tempo, em Patos, em várias cidades, mas nunca assim, falou, ó, meu filho, siga o caminho, mas eu sempre, depois que eu, gostei da, 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 da comunicação, e tudo mais, eu trilhei o meu caminho, justamente, observando, que era, caminhos, que poderiam facilitar a minha vida, que poderiam complicar a minha vida, e aí, eu sempre fui um cara totalmente apolítico, mas, correto nos meus posicionamentos, e também, é, buscando o, o ponto certo, então, assim, a gente vai cobrar, seja, lado A, lado B, porque, é algo que agrega a cidade, é algo que a cidade precisa, é algo que melhora a cidade, a visibilidade, a visibilidade que a gente ganhou, em ter o nome Pombal, na primeira divisão, foi algo, fora do contexto, e eu acho que isso não foi muito bem, pois não, pois não, imagina, o quanto, ia movimentar a cidade mesmo, de Pombal, a cidade, próxima ali, com um jogo, sei lá, Campinense contra o Pombal, Botafogo contra o Pombal, imagina o quanto, ia movimentar toda a região ali, então, cabe aos políticos, aí, realmente, pensar sobre isso, caramba, o quanto ia movimentar a economia da cidade, principalmente, olha só que a torcida, iria, torcedores, e imprensa, para Pombal, todo mundo para acompanhar um jogo desse, então, cabe, realmente, as partes políticas, daí, dar uma olhada diferencial, para o futebol. Eu, acho que, e sendo, digamos assim, bem direto com a situação, eu sendo um político, todo mundo quer ser o pai da criança, todo mundo quer, digamos, o político em si, quer aparecer nessas horas, boas, e tudo mais, quem não, qual de vocês aqui, não queria estar, ah, vou terminar o estádio da minha cidade, para o meu clube jogar aqui, todo mundo ver que eu fiz algo pelo esporte, que eu fiz, seria, qual o palanque melhor, ideal, para você, fomentar realmente o seu trabalho. Infelizmente, deixaram passar, a gente espera que, justamente, essa questão do estádio, seja corrigida, para que, na primeira, ou na segunda divisão, a gente tenha o estádio municipal Pereirão, de preferência, na primeira, a gente sonha em ter, na primeira, a gente não sabe, se vai ter a mesma oportunidade, de vencer um campo inenso, dentro de Pombal, se vai ser, se o ano que vem serão nove jogos, vai ter algumas vitórias, se serão nove derrodas, a gente não sabe o futuro, mas que, as pretensões da nossa classe de esportista, pelo menos eu, que sou torcedor do Pombal, gosto do futebol, gosto do esporte em si, não só o futebol, mas de todo esporte, também da comunicação esportiva, é que a gente vai cobrar, o estádio municipal Pereirão, que é o estádio aqui da cidade, para poder a gente disputar, a primeira divisão sim, aqui na cidade de Pombal, essa é a nossa intenção, independente de, 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 política, seja o que for, é, o melhor para a cidade é ter, uma praça esportiva, que possa receber esses jogos, e que possa, de direito, nos dar, o que é conquistado, né, o que foi conquistado, que é ter o campo, para poder jogar a primeira divisão. Para arremetar, arremetar, concluir esse debate da gente, sobre o campeonato paraibano, perguntar a vocês, 13, sai na frente, um favorito para o bicampeonato, Ibris. João, é, o 13, hoje, para mim, é o, é o time de, destaque do futebol paraibano, sinceramente, o crescimento, gosto muito do futebol do, o, 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 Exatamente, e olha que eu gosto do Epidense, todo mundo sabe aqui, meu posicionamento, mas, é, é de mundo, tem uma força muito grande, é, o banco do, 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 do 13, também, está considerado, tem o próprio Roberto, né, que, vinha, no, no time titular, e, virou reserva, mas não pela incompetência, dele, e sim pelo crescimento dos atletas que estão jogando, né, tem o Gui Campana, o Igor Rayan, grande goleiro, certo, agora, é aquele negócio, o time do Souza, ele está com dinheiro, jogar no Marizão não é fácil, não, Aldeone é um fator, for extra-campo, né, Eduardo, principalmente, grande, ele sabe movimentar, né, o Souza não é time fraco, está em uma competição, na Copa do Brasil, que não é brincadeira, certo, vai receber um bom dinheiro, ele sabe montar atletas, é um time limpo, é, é, financeiramente, muito difícil, o jogo, mas ainda o 13, para mim, é o melhor time da competição, e, com essas sete vitórias seguidas, sinceramente, é muito difícil segurar, um time que tem torcida, está organizado, aparentemente, ver aí os torcedores falando que vai reativar várias categorias de base, né, tem um projeto bom, o próprio Bolinha se pronunciou, dizendo que ficou muito feliz, com a volta do torcedor mirim para campo, para prestigiar o time do 13, eu tenho vários amigos, torcedores de 13 anos, está de parabéns a equipe, a formatação do que teve lá no futebol, no amigão, a forma como vem sendo gerenciado, o Cláudio Quilo, só o Bolinha tem a equipe por trás do time, do time, né, que está montando a equipe, e o Souza, grata satisfação aí do time, lá torci para ele, contra a equipe, inclusive contra a imprensa mineira, acho que os colegas aqui do sertão, há de convir o que eles falaram lá do time do Souza, a gente ficou aqui, pode ser, segundo Paulo Chardon, um jogo contra o Corinthians, que é o que ele quer, que vai zoar o time, né, e, como você está dizendo, para mim, entre 13 e Souza, é mais um pouquinho para o 13, por causa da fase do 13, da camisa do 13, mas vai ser um jogo muito difícil, isso é óbvio, mas, assim, acho que dá 13. Eduardo, 13, favorito para o bicampeonato paraibano? Acredito que os 13 tenham um jogo muito complicado contra o Souza, mas o 13, como o Idris falou, ele é um time que ele vem em construção, e vem dando certo, tudo vem dando certo lá no Alvinegro, e, assim, não é por questão de sorte, não, é competência, é muito trabalho, o 13 foi trazendo peças ali, o 13 traz um Tiaguinho, depois traz um Gui Campana, porque o que joga o Gui Campana, na minha opinião, o melhor jogador desse campeonato, e ele vai se mostrar nessas semifinais, ele vem sendo pouco utilizado, utilizado mais no segundo tempo, mas um dos melhores jogadores desse campeonato, é o Gui Campana, joga muita bola, realmente no jogo do 13, quando ele entra ali, ele é o diferencial naquele time, o jogo contra o Botafogo, estava lá no Almeião, ele realmente, ele acabou com o jogo, quando ele entrou ali, ele deu uma fumaça no jogo, que acabou com o time do Botafogo, então, assim, aliás, Botafogo não, do CSP, o jogo contra o CSP, que eu estava no Almeião, mas a gente vê que o 13, ele vem crescendo, e com essas vitórias, o treinador vem organizando a equipe, porque o 13, no início do campeonato, e até na Copa do Nordeste, ele pecava no segundo tempo, jogava muito bem o primeiro tempo, e tal, não conseguiu o resultado, no segundo tempo decair, e acabava levando um gol, ou acabava um empate, e o time, contra o CSP, também foi desse mesmo jeito, o time estava dormindo ali, contra o próprio Pombal, o Alisson vai concordar comigo, o primeiro tempo do 13, foi horrível, contra o Pombal, ele estava presente também no jogo, fez muita pática no jogo, o camisa 10 de Pombal, que agora está no 13, destruindo, acabando com a partida, no segundo tempo, o Lidia de Matias conseguiu ali, mexer no time e tal, e pronto, aí depois que fez o primeiro gol, fez logo em seguida o segundo, enfim, acabou com o jogo, então eu acho que o 13, é favorito sim, para o Bicampeonato, não dá para negar isso, mas tem um confronto, muito difícil, muito complicado, contra o Souza, o Souza motivado, classificado em Copa do Brasil, o Souza de Aldeone, Aldeone com dinheiro, para trazer um bicho aí, bacana para os jogadores, o Souza que tem um elenco bom, tem um treinador que chegou, e organizou a casa ali, e está dando certo, na equipe do Souza, então o 13 é favorito, tem um favoritismo do 13, mas tem um jogo, muito complicado, esse semifinal, muito difícil, contra o Souza, que já vem mordido, de ter perdido, de ter perdido o tabu, de ter perdido o último campeonato, do 13, o Souza já vem de finais, de Paraibana aí, batendo na trave sempre, então, 13 favorito, mas muito complicado, do Evo, contra o Dinossauro. Carlos, para você, 13 favorito aí, para o fim do campeonato? Pelo, a conjuntura, do time, como o Idris falou, pelo Eduardo, pelo que o Eduardo também frisou, sim, eu pude observar, no jogo contra o 13, a gente foi a Campina Grande, acompanhar esse jogo, e como o Eduardo falou, no primeiro tempo, o 13 foi bem abaixo, a gente até frisava, acho que dá para ganhar esse jogo, se organizar tudo e tudo mais, só que o Pombal cometeu um erro, que ele cometeu durante, todo o campeonato, que o Idris falou, sobre a questão do treinador Adriano Souza, é um bom treinador, nessa geração nova, é um cara que tem, uma perspectiva de futebol, muito boa, em relação, até o que a gente estava falando, que o pessoal falou, sobre o Francisco Biá, está atrasado e tal, e alguns treinadores, tem que melhorar realmente, a sua perspectiva, o Adriano Souza, ele chega, como um ótimo treinador, para, digamos aí, o futuro do futebol, pernambucano, paraibano, ele que já trabalhou no Campinense, também, já passou pelo Campinense, vem aí, passar pelo Pombal, mostrar o seu serviço, como treinador mesmo, e mostrou um bom serviço, mas, tem sim, uma melhoria a ser feita, na perspectiva do trabalho dele, que é a insistência, no modo de jogo, que aí você tem que também, saber dosar, durante a cada jogo, certo, ele utilizou muito, equipes, muitas equipes diferentes, deixando, muitas vezes, o que, o que, se apresentava de melhor, no banco, e insistindo, com um formato, um formato de jogo, que prejudicou o time, em vários momentos, no jogo contra o 13, no jogo contra, no jogo, interrompendo, desculpa de interromper, mas só para falar, desse jogo contra o 13, que, você falou aí, sobre o esquema de jogo, do Pombal, eu realmente gosto muito, do estilo de jogo, do Adriano de Souza, mas ele insistiu muito, naquela saída de jogo, toque de bola, ele perdeu uma bola, aí perdeu, aí quase que o 13, fazia o primeiro gol, aí ali já era para ele ter feito, eu acho que não está dando certo, essa minha saída de jogo, tocando bola, aí ele tentou de novo, aí novamente o 13, recuperou a bola, na terceira, foi gol, aí depois disso, acabou, uma limitação do eleco dele, minha gente, sim, também, também era isso que eu ia falar, sobre, talvez seja um material humano, que ele não tenha, exatamente, aí a gente fala assim, quem foi que teve um grande futebol, perguntou aqui, os telespectadores da gente aqui, perguntando exatamente, Alisson, se, quem é o, provavelmente perguntando assim, quem foi o grande time, quem é que não sei o que lá, se ele precisava analisar, a gente está analisando, dentro da conjuntura de futebol, não é isso, Alisson? É verdade, é verdade, nesse sentido, é justamente o que você está falando, Idris, e em relação, só a questão, para concluir o Pomboio, para falar sobre o 13, a gente viu naquele jogo do 13, a possibilidade de ganhar um jogo, mas, nessa insistência de saída de bola e tal, a gente tinha, tinha alguns bons jogadores, que eu acho que poderia, fomentar justamente, esse trabalho de saída de bola, jogadores novos e tudo mais, ele insistiu, a gente errou, nesse jogo contra o 13, o Thiaguinho fez o gol, no primeiro tempo, mas justamente, eu até brincavo hoje, com alguns torcedores do 13, que o Anderson fez uma festa, dentro de campo, e quase fora de campo também, com os torcedores no primeiro tempo, e aí foi onde o torcedor do 13, brilhou os olhos pelo Anderson, e é tanto que o Anderson hoje está, na equipe do 13, mas, no segundo tempo, aí, meu amigo, aí eu vi o poder do 13, segundo tempo, quando ele, tira, ali, eu já gostei do 13, porque, assim, o 13 mostra equilíbrio, equilíbrio, hoje, hoje, o pessoal teme muito o Flamengo, na mão do Tito, porque o Tito foi campeão, brasileiro, com aquele Corinthians, ganhando, abrindo um a zero, se fechando, e equilibrando a equipe, e tchau, campeão, libertadores e campeão mundial, e aí, você vem, pro 13, com a defensiva, muito boa, dois laterais, muito bons também, muito bons, que chegam no ataque, mas que sabem fazer o trabalho defensivo, um meio-campo muito constante, mas o que chamou mais atenção pra mim, foi o poder de ataque do 13, onde saíram, os três jogadores de ataque, e entraram outros três, juntamente com o Gui Campana, no lugar do Edmundo, no meio-campo, e aí, eu ainda sabia que tinha o Vitão, fora, e tinha, o Di Maria, quer dizer, ele ainda utilizou, acho que o Rubens, que é lateral esquerdo, se não me engano, eu não sei se, se é isso mesmo, Rubens lateral esquerdo, não é isso? Foi isso. Ele utilizou o Rubens, como ponto direito ali, e o cara cumpriu a função, de ponta direita, então, ele tirou, ele colocou o Riquel Milchand, e o Rubens, no ataque, com o Gui Campana, tirou os quatro ofensivos, colocou quatro ofensivos, e aí, o 13 manteve, manteve o ritmo, e, infelizmente, o Pombal errou, mais uma segunda bola, e foram, foram dois gols, e saída de bola ali, e teve o terceiro gol, é, que, fechou aí, o placar do 13, mas, nessa conjuntura, o 13 tem, tem sim, digamos aí, um favoritismo, a mais, nessa conquista, porém, o Souza, contratou algumas peças, que, tem aí, um ponto a ser olhado, o Reinaldo, é um jogador, que está prometendo, desequilibrar, o Campeonato Paraibano, nessa reta final, certo, inclusive, colocou o Calberg, no banco, que foi um jogador, que chegou para ser o Camisa 10, na equipe do Souza, certo, chegou aí, o Everton Silva, que é um jogador de velocidade, tem aí, acho que é o Iago, que jogou no Botafogo, que vai também, que vai chegar para reforçar, então, o Aldeone está mexendo ali, os pauzinhos, para ajustar a equipe, para nessa reta final do Campeonato Paraibano, esses jogadores chegarem aí, e decidirem a competição, e aí, tem o Aruá, tem outros jogadores, o Jackson, o lateral esquerdo, subiu muito de produção, então, é equiparado, porém, eu acho uma pequena vantagemzinha do 13 ali, por essa conjuntura total do elenco, que está mais ajustado. Edson, obrigado pela participação aqui, viu, perdão, só uma coisinha, e João, a evolução do 13, ela veio em dois jogos, dois clássicos, e que pode se culminar com o terceiro clássico, que vai ter seguido agora, a gente vai ver agora da Copa do Nordeste, a evolução do 13 mais uma vez, entendeu, é por isso que eu digo, está mais preparado e pronto, entendeu. Obrigado, Luiz, pela participação, até uma próxima. Bom, minha gente, muito obrigado aqui, boa imagem, escutei o futebol paraíba, certo, e com as cabeças pensantes aqui, com o novo presidente da Federação Paraibana, aqui já, presente, né, ele falando aqui tanto, já teve história, que ele foi debulhando a vida dele, né, esperando, Alisson, que essas coisas não aconteçam com o futebol, dessas querelas judiciais aí, certo, para que o futebol fique mais limpo. Prevendo um campeonato paraíba, no final do campeonato, muito exitoso, né, o futebol, na minha opinião, não foi tão vistoso, como há muito tempo não é, e não vejo, em muitos, muitos jogos, muitos times no Brasil, um futebol vistoso, talvez hoje o povo fala, que é o Flamengo quem joga muito melhor, e o outro time que joga é o Fluminense, aí quando o Fluminense cai, aí também se fala do Internacional, mas na verdade os campeonatos, eles são muito, muito fracos, tecnicamente, apesar dos atletas envolvidos, e dos técnicos envolvidos, eles falarem que é muito disputado, mas realmente é muito disputado, dentro da conjuntura, daquilo que se mencionou aqui no futebol, mas João, agradecendo demais aqui a vocês, e a companhia dos amigos aqui, e dos seus ouvintes, e que curtam, compartilhem aqui o PB Esporte sempre, dê o like, para dar mais engajamento aí para João, isso é que conta, e sempre à disposição, meu amigo João da Paz, um abraço, boa noite. Boa tarde, querida dos outros, Francisco de Assis, boa noite, João, Eduardo, Ides e Alves, muito bom debate, obrigado, Francisco. Deixa eu mandar um abraço, antes de ser o Francisco de Assis, rapaz, toda a resenha, ele está acompanhando, ele me xinga muito, xinga aí, todo dia, mas ele está sempre nos acompanhando lá na Caribe, grande abraço, seu Francisco de Assis, viu? Tem outro torcedor aqui, antes de passar para vocês se despedirem, o Paulo de Andrade, ele coloca o 13, tem um bom elenco do meio para frente, agora as suas águias, em especial laterais, é muito fraco, o Gilson Prats, como a Cibot Fé, no Belo não, o Serra Branca tem tudo para fazer história, e para a Série B, em 2025, está aí a opinião dos torcedores, aqui, nessa live, do PV Esportes, que a gente debateu aqui um pouquinho, do que foi esse campeonato paraibã, nessa primeira fase, e já começamos a falar um pouco da semifinal, a gente vai ter mais subsídio, depois do que aconteceram os primeiros jogos, nos jogos de ida, que a gente já vai ter uma noção, de como os times se comportaram, quem ganhou, quem empatou, quem perdeu, e a gente vai debater isso, em uma live futura, sobre a semifinal, do campeonato paraibano, Eduardo, obrigado por ter atendido o convite, por ter participado pela primeira vez, com a gente aqui da live, né? Beleza, valeu João, eu que agradeço o convite, você sabe que eu admiro muito, seu trabalho, há muito tempo, a gente, eu admiro muito, assim, acompanho mesmo o PV Esportes, desde tempos e outras páginas, sobre o futebol paraibano, a gente sempre comentava, sempre falava muito, sobre o PV Esportes, então agradeço, minha primeira participação, que me chama mais, eu sou disponível aí, quando precisar, só mandar uma mensagem lá, que a gente organiza, agradecer ao Idris, também pelo debate, ao Alisson, muito bom toda essa conversa aqui, que venha mais, que a gente possa participar mais, falar sempre sobre o nosso futebol paraibano, que é muito importante, viva o nosso futebol, né? Que daqui para frente, as coisas se organizem mais, principalmente, para não acontecer esse tipo de amadorismo, que a gente vê por aí, muito obrigado João. Obrigado Eduardo, com certeza irei chamar mais vezes, né? Já se colocou a disposição aí, e a gente explora bastante. Alisson, obrigado por ter vindo mais uma vez, participar e enriquecer, esse debate do PV Esportes, né? E trazer as informações do sertão, nada melhor do que beber na fonte, né? É verdade. Ó, eu que agradeço João, como o Eduardo frisou, eu sou um cara também que acompanha o PV Esportes, há muito tempo, é fonte de informação, para os programas jornalísticos, que a gente faz aqui, na Radiofonia Pombalense, na Radiofonia Sertaneja, nesses anos aí, que eu estou militando aqui na comunicação. E como o Idris falou, e até só for rendo um complemento aqui, eu tenho medo do Campeonato Paraibano, se a gente ficar na primeira divisão, do ano que vem, que o nível aumente, e que a gente não consiga desempenhar um bom papel na competição, porque, realmente, não tirando o mérito do que foi o Pombal, na primeira divisão, mas reconhecendo que o nível foi abaixo. O nível foi abaixo. Não adianta a gente esconder a verdade, porque, realmente, foi abaixo. Até mesmo o próprio Serra Branca, que começou muito tempo ali antes, não começou bem na competição, e aí, a gente viu ali, um Campeonato Paraibano, só começar a se desenhar mesmo, a partir da quinta, sexta rodada ali, com as equipes, engatando mesmo, depois de uma sequência de jogos. Mas, assim, eu espero que, as coisas também, no futebol paraibano, mudem para melhor, a arbitragem melhore, essa questão também das equipes, se organizem mais, o futebol é uma coisa que, ao mesmo tempo que é complicado, é simples de se fazer, se você tiver aquele comprometimento, o entendimento de respeitar o torcedor, de buscar fazer com que a entidade seja, algo de orgulho para a sociedade, para o torcedor também. Então, é isso que a gente prima aqui em Pombal, justamente, que o clube seja feito para o torcedor, para que se tenha orgulho, e a gente espera que as coisas melhores, também para a cidade de Pombal, com diretoria mais organizada, com as pessoas se aproximando do clube, para poder a gente ter uma participação, se Deus quiser, na primeira divisão, permanecendo, o ano que vem, bem melhor. E outra coisa, assim, também só para deixar aqui um, digamos assim, um posicionamento meu, foi que, em relação a alguns comentários, que foram feitos em redes sociais, sobre a questão do Pombal, que algumas pessoas falaram que, ah, é mais interessante para o campeonato, a permanência do Atlético, pela história que o Atlético já tem, e o Pombal ainda não tem. Eu acho que esse pensamento, ele é um pensamento totalmente retrógrado, em relação ao que a gente pretende ver, de evolução no futebol, porque a gente tem grandes, o Nova Iguaçu não merece, está na final do campeonato carioca, o Manaus não mereceu, a sequência de acessos que teve, o Cuiabá, e outras grandes equipes aí, enfim, o Souza não merece, está na terceira fase da Copa do Brasil, tirou o Cruzeiro, então assim, o Pombal, ele chega com a sua proposta, de administração, que é ser organizado, que é ser transparente, diante do que surgiu, eu acho que tem as dificuldades, tem os percalços, porque a gente trabalha com o ser humano, trabalha com o jogador, que é difícil lidar com o jogador também, mas a gente espera que esse pensamento, ele não seja colocado em prática, que o mérito de quem merecer, é o que permaneça e prevaleça, dentro do âmbito do futebol, então, eu que agradeço demais aí, e a gente espera que tudo isso aconteça da melhor forma possível, e que a gente se reencontre, inclusive, eu vou estar acompanhando o Souza, caso, na verdade, no caso não, vou estar acompanhando o Souza na semifinal, a gente permanece no Campeonato Paraibano, com a nossa emissora aqui, se Deus quiser, vamos estar em Campina Grande, para transmitir aí, 13 Souza, no jogo da decisão aí, e eu quero encontrar os amigos aí, campinenses aí, para a gente poder bater um papo pessoalmente, beleza? Mas, convite aí, convite aí, em relação também, enquanto Pombal tiver, aqui, o estádio, para vir na cidade de Pombal, está de portas abertas, aqui na cidade de Pombal, e o João, eu quero agradecer pelo convite mais uma vez. Obrigado a todos, pela participação, o internauta que interagiu, participou, não esqueça aí, você, torcedor, que está acompanhando a live, de se inscrever no canal do PB Esporte, deixar aquele, deixar a sua like, e acionar as notificações, na próxima semana, a gente volta com mais uma live do PB Esporte, fala, Alisson. Só para finalizar, pedi o pessoal também para se inscrever no meu canal no YouTube, eu estou militando para chegar aí, os mil inscritos aí, então o canal é o No Toque da Bola, eu transmito alguns jogos, estou começando a trabalhar também aí, nessa questão aí, projetos futuros, ao qual, eu quero justamente também fazer esse trabalho que você faz aí, para poder, a gente ter, o Eduardo, o Idris, para o pessoal tomar conhecimento, a gente também, hoje tem uma grande dificuldade, que é na comunicação esportiva, aqui na nossa região, viu, não tem tantos profissionais surgindo como, pois é, não tem tantos profissionais surgindo como antes, infelizmente, eu acho que dessa geração nova aí, eu acho que eu sou o mais novo aqui, surgindo, e a gente espera que, pelo menos essas redes sociais aí, que vão surgindo, essa sua aqui, que possibilita o pessoal participar, eu quero dar os parabéns, a você, faz com que outros jovens também, tenham interesse de participar da comunicação esportiva. Valeu, boa noite a todos, até a próxima semana, com mais uma live do PP Esportes.